ufa atrasou, mas foi quantos minutos? 5 minutos de atraso, não, 5 minutos é tolerável beleza, beleza ninguém vai ganhar gente, desculpe o atraso eu comprei o feiminho aproveito pra pedir pra que vocês confirmem pra gente que vocês estão aí mandando seu alô dizendo que vocês estão conseguindo nos ver, nos ouvir já quero saber quem são vocês o nome da empresa vai colocando aí no chat, nossa equipe já dizendo tá tudo certo beleza, beleza ó o Carlos Santos coloca o nome da empresa, pessoal pra gente saber, se quiser colocar cidade também é bacana, hein, Rodrigo? show, cidade é legal Leandro ERM, quem é ERM? mas tem 18 servidores eu vou te chamar de ERM, do que você quiser, cara vamos instalar esses 18 servidores aí Paulo Praga, boa tarde legal, legal Júlio muito bem, pessoal olha lá, enquanto vai aparecendo aí todo mundo quando todo mundo vai aparecendo dá até a Tânia com a gente que legal Rodrigo eu acho que todo mundo te conhece porque se você tá aqui assistindo possivelmente você já sabe quem é a Ades, sabe quem é o Rodrigo mas se não conhecer se apresenta aí, pessoal boa tarde, pessoal boa noite praqueles que já me conhecem adoro falar boa noite independente do horário e é um prazer, como sempre estar com vocês compartilhar informação hoje a gente tem um objetivo muito específico aqui com vocês que é começar do zero a instalação do agente do ERM e explorar o painel com vocês nos ajudem em dar direcionamento façam questionamento gerem dúvidas se a gente não conseguir resolver responder, perdão, hoje a gente vai entrar em contato o objetivo é compartilhar como sempre informação com vocês é isso aí essa mega live tem como objetivo como o Rodrigo já falou que a gente faça a implementação do ERM e eu vou um pouquinho além se a gente conseguir conforme vocês forem interagindo com a gente nos guiando em relação às dúvidas nos provocando em relação a assuntos talvez a gente possa também trazer alguns conceitos algumas boas práticas explicar um pouquinho sobre os recursos extras falar um pouquinho sobre segurança da informação tem bastante coisa para a gente bater papo está na sua listinha vamos falar muito de segurança nossa, a lista do Rodrigo é muito mais bonita que a minha olha isso olha lá profissional da live legal, legal bom pessoal vamos lá eu acho que já está todo mundo aí dá para a gente seguir dá para a gente avançar com o assunto de hoje certo? eu queria que vocês pudessem ir colocando aí para a gente para a gente ver os nominhos aparecendo aqui na tela se você já usa ou não o RMM porque isso vai nos ajudar bastante em relação a o que é mais relevante ou não para você tá? eu vou começar falando aqui para quem não usa o RMM como já criar o seu trial como cadastrar o seu trial e acompanhar essa live já fazendo na prática tudo que a gente for ensinar isso vai ser incrível é uma boa jogada aqui então pessoal eu vou orientar vocês a fazer o seguinte vou pedir para a Erika colocar na tela também vocês vão acessar ad a d e e ponto com ponto br tá aqui ó tá facinho beleza? acessa aí ad ponto com ponto br muito fácil e vocês já terão ali soluções clica para conhecer as soluções acessa o RMM e já faz o cadastro do seu trial para facilitar ainda mais eu soube que a nossa equipe já deixou aí engatilhado o link direto ó lá já tá aí tá com um monte de coisa é só clicar clica aí tá facinho vocês já vão conseguir acessar e se cadastrar enquanto vocês se cadastram deixa eu só me apresentar rapidinho que eu esqueci sou Luiz Montanari sou gerente de marketing vendas daqui da Ad e espero poder ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso produto tenho certeza que vocês vão gostar tá? Rodrigo o pessoal tá cadastrando o trial do RMM qual é a primeira coisa que acontece quando você se cadastra? sabe de cabeça? não tem como não lembrar de segurança é isso aí primeira coisa tem que cadastrar sua senha e seu two-factor authenticate perfeito perfeito há muito tempo a Enable vem trabalhando muito forte nisso então hoje já é obrigatório no RMM que todos os usuários tenham autenticação de dois fatores eu sempre falo isso isso é muito chato isso dá trabalho mas hoje não tem como a gente estar nesse mundo online onde eu tô compartilhando e colocando as informações sem ter camadas extras de segurança então eu vou usar uma outra palavra que eu já tô usando em alguns cenários é inaceitável eu usar uma solução cloud web que não tenha autenticação dos dois fatores pensem sempre nisso concordo concordo a gente escuta sempre esse negócio que você falou de que é chato a gente escuta sempre isso muita gente pergunta poxa mas precisa mesmo esse negócio é chato é irritante isso eu não tô com meu celular na hora mas eu acho que a gente tá num momento onde tem tanta invasão tem tanta ameaça tem tanto problema de segurança que a gente precisa mudar o nosso pensamento pra ontem pra ontem tem uma coisa legal que inclusive acho que foi você que falou que em alguma outra live algum outro webinar que a gente fez que é o fato de que o MSP o prestador de serviço ele acaba sendo um alvo prioritário porque ele tá conectado a várias outras empresas né então por consequência o MSP ele tá com o alvo pintado nas costas é há dois anos atrás as empresas que desenvolviam soluções pra prestadores de serviço já identificaram que eles iriam ser alvos em algum momento porque tem muita informação dentro da Enable dentro de outros fornecedores então se alguém consegue invadir esse ambiente eu tenho muito, muito dado então por isso que a gente teve um caso famoso ano passado de uma grande empresa que foi invadida que teve uma invasão extremamente sofisticada mas foi invadida então a gente não tem como não pensar em segurança nessa hora que eu tô usando uma solução que eu tô instalando no meu cliente no software e inclusive não só essa empresa que todo mundo já pensou que é a que o Rodrigo tá comentando mas também várias outras empresas de acesso móvel inclusive que acabaram abrindo algumas vulnerabilidades alguns softwares gratuitos que muita gente tá acostumada a usar que a gente não vai falar o nome talvez a cor não sei qualquer alguma coisa meio vermelhinha ouvi dizer que é vermelhinha a gente tem que se preocupar com a segurança a gente tem que se preocupar com essa conexão que a gente faz das nossas ferramentas e a gente tem que se preocupar em ter um software que possa levar a segurança pro ambiente do nosso cliente acho que essa é a regra e é isso que tem que ficar eu incluiria como prestador de serviço a minha responsabilidade eu tô instalando e eu gosto muito de deixar muito explícito isso esse colega esse parceiro aí que tem 18 servidores não instale isso sem conhecer o cliente eu falei brincando naquela hora vem instalar com isso então nós como prestador de serviço nós temos responsabilidades porque a gente tá instalando dentro do ambiente do nosso cliente uma aplicação o impacto pode ser muito alto a gente pode parar a operação de um cliente faz todo sentido desde um patch acho que a regra vale pra tudo desde a instalação de um patch ah mas é um Microsoft crítico cara não custa você dar uma olhadinha antes de sair instalando todos os servidores dos seus clientes quando serve esse patch até um software de uma outra empresa que você vai implementar pela primeira vez show de bola mas acho que nesse meio tempo que a gente conversou aqui quem ainda não tinha trial já conseguiu se cadastrar espero que sim espero que vocês já estejam logados no painel de vocês e você que já usa o RMM se foi um pouquinho esperto já fez isso também já logou e já tá uma tela assistindo a gente na outra tela pro seu painel RMM certo? beleza, beleza vamos lá vocês perceberam que a gente tá com o painel aberto aqui certo? vou pedir pra ela colocar em tela cheia pra vocês olha só que bacana a gente criou aqui um ambiente estão vendo aqui ó 30 dias gratuitos restantes aqui 30 dias restantes porque quando você faz um trial você tem até 30 dias gratuitos sem compromisso pra explorar todos os recursos então nós estamos utilizando um trial nesse momento que acabamos de criar realmente pra mostrar pra vocês como é na prática como é que a ferramenta vem por default que tipo de recurso tá ativo o que não tá o que é que eu tenho que fazer primeiro né e é assim que a gente vai começar a nossa apresentação tá posso dar uma informação Luiz? porque eu adoro por favor dessa divisão do painel do RMM em setores geográficos então assim ó é o mapinha do RMM a gente tem o norte na parte superior que é onde a gente vai ter os dispositivos a gente tem o sul onde a gente tem as verificações e os recursos e a gente tem o oeste onde a gente tem os nossos clientes então quando a gente tá se referindo a algum recurso ou alguma necessidade de acessar um item a gente sempre fala tá no norte tá no sul ou tá no oeste então tá relacionado com clientes com as verificações ou com os dispositivos uma outra coisa legal que o Luiz falou os 30 dias tá aqui e olha só a gente não tem nenhum servidor e nenhuma estação esse bar aqui é se tiver algum com problema então eu tenho zero servidor lógico zero com problema zero estação zero com problema isso aí simples assim show de bola bom se você acabou de fazer seu trial você deve notar que tem uma única coisa diferente aqui no nosso PANEL olha só a primeira coisa que eu fiz foi criar um cliente e um site eu já vou explicar como fazer isso tá mas é a única coisa que com certeza tá diferente do seu painel que aqui possivelmente está em branco beleza mas quando você fez esse cadastro e acessou pela primeira vez além da autenticação de dois fatores que o Rodrigo comentou que é super importante você também foi conduzido a já criar ali um primeiro cliente um primeiro site baixar um primeiro agente né então possivelmente você já fez isso ou se você ignorou essa etapa fique tranquilo que a gente vai explicar como fazer cada item tá antes da gente iniciar a implementação vamos aproveitar Rodrigo que você já falou onde é que está cada canto do painel e vamos apresentar essa telinha antes da gente clicar em qualquer coisa olha só dei um zoom aqui pro pessoal então aqui em cima a gente tem o nosso menu então temos o menu arquivo editar exibir enfim muito fácil de vocês entenderem tudo muito intuitivo facinho de imaginar o que é que tem em cada um deles olha só aqui no menu arquivo a gente vai adicionar cliente a gente vai adicionar site adicionar dispositivos verificações serviços enfim é aqui que a gente vai iniciar alguma coisa lembra quando vocês estão lá no Word no Excel no menu arquivo você tem novo arquivo é a mesma lógica tá aqui no menu editar você justamente edita cada uma das coisas que você já tem no seu painel super intuitivo no menu exibido você tem algumas funções que estão relacionadas à visualização então eu quero mudar pra tela do gráfico de monitoramento pra tela do rastreamento de ativos do NetPath que é a mesma coisa que eu posso fazer aqui por esse menu lateral tá eu vou mudando por cada vou mudando cada uma das telas aqui da ferramenta um detalhe Luiz eu vou te interrompendo aí por favor daqueles que ainda não estão formalizados com os termos rastreamento de ativos é inventário inventário que a gente vai mostrar detalhado aqui inclusive tem uma coisa interessante do inventário que é o único recurso que não dá nem pra desligar perfeito vocês conseguem desligar se vai estar monitorando se vai ter antivírus se vai ter backup mas desligar o inventário é impossível isso é algo que a gente faz pra gente estar tão implícito a importância de você ter um bom inventário de qualidade detalhado com histórico de modificação que a gente nem permite que você desligue isso de ter um agente a tua inventaria é isso aí tá seguindo aqui rapidinho só pra vocês entenderem no menu relatórios a gente tem obviamente os relatórios eu gosto sempre de falar que a ferramenta ela tem um relatório pra cada coisa que ela faz por conta própria e também tem um relatório pra aquilo que você faz então inclusive a auditoria de tudo que você faz no painel tem aqui no menu relatórios em configurações nós temos as configurações gerais que envolvem questões de segurança temos as configurações em relação às integrações com o MSP Manager ou dos roteamentos de alertas e afins mas o mais importante é por aqui que a gente configura cada um dos recursos fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente dá mais detalhes tá modelos de e-mail facinho é pra vocês mudarem os templates tive um alerta vou receber um e-mail tá tudo aqui no agente opa agora sim no menu agente é onde eu faço o download do agente que é o clientzinho que a gente já vai explicar que fica ali em cada um dos computadores aqui em acesso remoto é onde eu faço também a interação com tudo que diz respeito ao acesso remoto da ferramenta a mesma coisa aqui com o backup enfim tudo muito simples e tem um novo item aqui que mais recentemente entrou acho que é o último item do menor pensando aí na linha do tempo que é o item comunidade onde você tem acesso ao success center e aos eventos de comunidade são mais informações e mais conteúdos pra vocês depois entramos nisso bom facinho e aqui do lado como eu já disse mas reforçando eu também navego pelas telas pelos recursos da ferramenta beleza gente não tem como errar né tudo muito simples tudo muito muito simples mas se vocês tiverem alguma dúvida coloca no chat que a Erika põe na tela pra gente e a gente responde tá bom bom vamos lá Rodrigo vou iniciar a implementação do RMM eu preciso de um cliente e de um site certo aqui nós já criamos o nosso mas como eu criaria um novo a gente já viu lá no menu arquivo eu adiciono um cliente quando eu adiciono um cliente olha só pessoal eu tenho aqui vou pôr o nome do cliente fuso horário caso esse cliente esteja num fuso diferente e vou ter algumas configurações como por exemplo se esse cliente ele vai ter acesso ao painel às vezes tem um tempo interno eu faço por aqui enfim algumas outras configurações relacionadas ao envio de relatórios e tudo que eu já possa pré-estabelecer nesse primeiro momento a minha dica pra você é se você está conhecendo o RMM não se preocupe com isso pra já pense nisso na sequência primeiro entenda o básico criou o cliente então eu tenho lá a contabilidade que eu atendo a indústria que eu atendo enfim cada um dos meus clientes eu vou cadastrando aqui um por um dentro de cada cliente eu tenho os sites é impressionante a quantidade de gente que acaba colocando o domínio do cliente aqui é uma confusão mais do que normal até porque pra gente site é o que? é o website mas aqui a gente está falando de espaço físico a localidade então por exemplo se você tem dois escritórios você tem o site 1 e o site 2 se o teu cliente tem matriz filial são dois sites diferentes aqui nesse caso vocês estão vendo que eu exemplifiquei com o nome de rede 1 por quê? porque existem algumas configurações do site que estão relacionadas àquela rede em específica então se eu tenho mesmo que numa mesma localidade duas redes separadas por algum motivo é interessante dividir isso em dois sites porque você vai poder usar depois que você avançar um pouquinho na RMM algumas funcionalidades de centralizar a comunicação quando for necessário baixar alguma coisa para economizar banda performance para evitar que todas as máquinas falem com a internet ao mesmo tempo enfim tem algumas vantagens de você fazer algumas configurações específicas para o site mas é a mesma coisa lá do cliente deixa isso para um segundo momento agora só entenda que você precisa criar cliente e site beleza? isso está simples gente se alguém ainda tem alguma dificuldade de entender esse conceito põe no chat que a gente volta aqui combinado? a Erika vai colocando na tela se cair qualquer pergunta beleza segunda coisa eu já cadastrei aqui no meu painel e como vocês estão vendo estou usando aqui um navegador estou no Google Chrome como um exemplo aqui fiz o acesso então eu estou acessando um painel web isso significa que a ferramenta está em nuvem 100% cloud como é que esse painel vai me trazer informações da máquina do meu cliente que está lá local numa rede com toda uma proteção de borda fácil perfeito instalo a gente instalo a gente então eu vou de dentro para fora daquela máquina menu a gente baixar a gente olha só pessoal aqui já começa uma informação importante RMM é multiplataforma funciona para Windows funciona para Mac funciona para Linux funciona para servidor funciona para estação de trabalho funciona para máquina física funciona para máquina virtual todo o ambiente do teu cliente isso sem falar dos ativos de rede depois a gente entra nisso mas todo o ambiente de computadores servidores notebooks VMs desktops não importa todo o ambiente do seu cliente pode ser coberto pelo RMM é só você baixar os agentes e fazer as instalações deixa eu colocar uma observação aqui Luiz semana passada eu falei com o prestador de serviço que o motivo de ele nos contatar vamos falar com gente é por causa do ambiente Mac ele usava uma plataforma que era 100% Windows e ele teve num cliente dois diretores compraram começaram a usar equipamentos Apple e tinham lá dois notebooks da Apple e ele não tinha mais a capacidade de fazer acesso a moto de monitorar de ter antivírus por menos que isso possa fazer sentido no Apple mas eu preciso ter e ele não estava tendo a capacidade de prestar suporte a esses equipamentos então eu acho que como prestador de serviço como negócio a gente tem que se preocupar muito com isso eu acho que impede ainda de uma popularização de uma utilização maior de equipamentos Apple no ambiente corporativo é o preço mas existe uma tendência e a gente vê que isso aumenta de forma recorrente eu como empresa de suporte eu preciso estar preparado também para prestar suporte a esse tipo de equipamento não ter uma plataforma que atenda esse cenário é uma desvantagem e outras empresas podem fazer isso então eu tenho que estar olhando para isso ah eu tenho nenhum cliente que tem Apple ok se prepara porque isso vai acontecer é uma tendência e a facilidade é muito grande assim como no Windows que é o que a gente vai demonstrar aqui que é o cenário principal hoje uma coincidência aqui você ter comentado disso hoje mesmo nós estávamos instalando um agente em um Mac aqui no escritório para que a gente pudesse fazer alguns testes para que a gente pudesse fazer monitoramento de performance enfim para fazer essa instalação a gente gastou alguns segundos em um minutinho a máquina já estava no painel e nós já usamos sem dificuldade da mesma forma que é no Windows eu diria que no Windows é ainda mais fácil porque a gente tem uma grande vantagem que é o pacote de instalação do site você pode colocar até numa GPO e aplicar todas as máquinas de uma vez só esse cliente foi curioso porque ele usou um exemplo que você usa muitas vezes da oficina mecânica ele falou que estava se sentindo como uma oficina mecânica que chegou um cliente com carro da marca X ok ou um jipe e ele falou não, eu não atendo jipe eu só atendo Volkswagen entendi legal ele usou esse exemplo e eu acho que é um excelente exemplo perfeito é a realidade show de bola ó pessoal mudei um pouquinho a tela aí dá para ver bem ficou bom assim ficou chique isso então a gente tem aqui como a gente falou o download desses agentes e são esses agentes que você vai usar está vendo aqui inclusive para o Linux e são esses agentes que você vai usar para fazer o monitoramento para fazer a gestão o agente ele tem também uma função muito bacana que é de executar todos os comandos então ele não só é o software responsável por coletar o inventário e coletar o monitoramento em si mas também por executar comandos como por exemplo instalar um outro recurso habilitar alguma automação realizar a máquina isso é belezinha belezinha agora uma dica de ouro para vocês é o seguinte na hora de baixar o agente vocês viram que tem essa opção aqui baixar pacote de instalação do site está dando para ver aí pessoal olha só quando eu clico aqui olha que bacana agora eu vou ter que tirar um pouco do zoom aqui olha só o agente pode ser instalado em diversos dispositivos de uma rede através da criação de um pacote de instalação por quê? porque como eu disse você pode criar através de políticas de grupo ou a famosa GPO você pode criar uma instalação massiva e replicar esse agente em todas as estações de trabalho da rede do seu cliente então se o teu cliente tem um servidor com AD com domínio você pode criar lá uma GPO e nessa GPO aplicar para aquele domínio todo é isso mesmo não é? isso é perfeito show de bola e olha só pessoal vou tirar aqui para vocês verem agora que está em tela cheia para vocês quando eu clico aqui em avançar ele vai me perguntar ok mas esse agente que você vai baixar ele é de quem? ele é da padaria? ele é da indústria? da farmácia? da contabilidade? enfim é do meu cliente 1 aqui ok mas esse agente ele está relacionado a qual dos prédios desse cliente? está aqui na minha rede 1 e eu vou selecionar a versão do agente aqui certinho já vou deixar por padrão nesse caso aqui não existe nenhuma credencial de proxy necessária mas quem ainda tem esse tipo de de necessidade porque na rede do cliente está implementado um proxy que exige uma autenticação para conexão é só você marcar aqui preencher e resolvido vem aqui avancei e pronto ele vai me disponibilizar para download por que eu tenho dois downloads Rodrigo? o primeiro como o Luiz falou da política de grupo eu já baixo um agente em formato MSI próprio para mim eu coloco na GPO e o outro é executado então a gente está dividindo aqui é o mesmo aplicativo mas o formato que eu estou entregando para vocês instalarem é diferente então se eu vou instalar na GPO eu baixo o MSI se eu vou usar trabalho remoto eu baixo um zip que depois eu vou expandir descompactar ele vai ser mais executado simples assim? simples assim show de bola a informação que eu gosto de dar aqui é que quando eu baixo através do pacote de instalação eu estou de certa maneira personalizando o agente para aquela instalação com isso que a gente fala qual é o cliente qual é o site e qual o sistema operacional então eu já criei um pacotinho com aqueles parâmetros e isso está pronto para ser instalado perfeito perfeito faço o download e instalo na máquina nesse caso aqui a mágica desse nosso webinar eu já tenho esse arquivo baixado e eu já enviei esse arquivo lá para o meu cliente mas existem algumas formas diferentes de fazer isso eu posso disponibilizar esse agente por exemplo na rede do meu cliente posso disponibilizar através de algum serviço de armazenamento de arquivos online ou eu posso fazer um acesso remoto no meu cliente e fazer essa instalação certo existem N formas de você chegar até o cliente com o agente e fazer essa instalação nesse caso aqui vou fazer uma mágica aqui rapidinho vou sair do ambiente Mac vou chegar no ambiente Windows aqui nessa VM que vai representar a máquina do meu cliente eu já fiz o envio do agente tá vendo eu já tenho aqui o agente e olha só que interessante se vocês notarem quando eu fiz o download lembra que o Rodrigo falou vai baixar um zipzinho não sei se vocês estão conseguindo ver aí mas chama cliente 1 rede 1 justamente porque já é personalizado é específico para esse cliente tá vamos fazer a instalação Rodrigo vamos lá requer muitos passos né é muita coisa que tem que fazer então eu quero que vocês prestem bastante atenção tá pessoal primeiro vocês tem que clicar com o botão direito em cima do agente já explico porque tem que ser com o botão direito e segundo executar como administrador por que eu pedi para fazer dessa forma porque se você simplesmente executar se você não estiver logado como usuário administrador da máquina pode ser que você não consiga finalizar a instalação tá então por garantia botão direito executar como administrador agora vem a parte mais difícil e eu peço que vocês prestem bastante atenção por favor feito isso você executa sim obrigado Windows por me perguntar duas vezes a mesma coisa isso é redundância de segurança e acabou perfeito difícil pra caramba perfeito a instalação já aconteceu isso só acontece pessoal acho que vale a pena ele está instalando ainda lá mas isso só acontece quando eu estou baixando executando o pacote de instalação onde eu coloquei as credenciais as informações daquele ambiente se eu baixar um agente sem nenhuma personalização eu vou ter que falar qual é o cliente qual é o site e aí eu vou ter um passo a passo um pouquinho diferente mas essa é a recomendação baixa o pacote de instalação dá um clique tá tudo funcionando é isso aí é bem fácil mesmo de fazer e é totalmente transparente pro usuário vocês estão vendo que não ficou nenhuma janela não preciso avançar tá ok não se por senha nem nada porque tudo isso já veio como o Rodrigo comentou no pacote de instalação não fica nada na área de trabalho não fica nada na system tray é totalmente transparente pro usuário vamos dar uma olhadinha em uma coisa aqui no gerenciador de tarefas dessa máquina eu quero abrir os serviços vamos ver se já aparece o serviço do agente rodando costuma levar dois minutinhos no máximo até o pacote de instalação ele funcionar perfeitamente deixa eu ver aqui porque que nessa VM eu não abri o gerenciador de tarefas ah agora sim vamos lá direto em serviço não sei se vocês vão conseguir enxergar aí acho que sim tá bom beleza dá pra ver bem né vamos procurar um serviço que se chama Advanced Monitoring Agents certo certo que não tá ainda aí ainda não daqui a pouquinho ele já vai aparecer aqui pra gente deixa eu ver se considerar atualizado aqui enquanto a gente ele finaliza aqui a instalação em segundo plano enquanto isso já volto pra cá deixa eu vir aqui no painel olha só pessoal o agente que o Rodrigo falou que você vai colocando as credenciais e colocando tudo é esse agente comum aqui que você baixa por sistema operacional é um agente genérico então você pode manter ele ali numa pastinha com a tua equipe no teu sharepoint no teu drive enfim na forma como você se organiza né se alguém ainda usa pendrive fica no pendrive do técnico tá pra qualquer necessidade ali você precisa instalar rapidamente qualquer cliente você usa ele coloca ali os dados do cliente coloca o usuário senha do painel né só com usuário senha só sendo também um usuário com credenciais pra isso né não é qualquer técnico que vai conseguir instalar mas ele funciona perfeitamente e de forma muito fácil ali você consegue fazer a instalação tá vamos dar uma olhadinha aqui se a máquina já aparece pra gente aqui no painel ainda não daqui a pouquinho a gente já vai ter ela vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês gostaria muito de mostrar pra vocês o serviço aqui pra vocês verem como é que aparece que é a única coisa que dá pra ver mas já era pra mim já era ao vivo é bom por causa disso é vamos tentar descobrir qual que é o problema se existe alguma questão aqui com essa VM a gente acabou de criar essa VM só pra pra essa live pra gente usar como exemplo não sei se pode ser alguma alguma restrição lá dessa VM que foi feita deixa eu ver mas não tenta ver se o aplicativo já tá instalado se o Advanced Monitor Agent já tá aí já tá ele só não terminou de configurar é tudo bem instalação em segundo plano é isso aí ali nos processos ainda aparece o instalador rodando é só uma questão de tempo aí possivelmente essa VM que a gente criou deve estar com alguma lentidão alguma coisa é só um exemplo é só um exemplo já vai funcionar daqui a pouquinho a gente já tem ela aqui que é bacana a gente mostrar de forma bem bem prática ó lá já apareceu tá terminando de carregar todos os dados eu não sei se vocês perceberam mas quando eu vim aqui pro painel pra olhar olha o que eu fiz pessoal por padrão deixa eu ver se eu dou um zoom aqui opa foi olha só por padrão estava selecionado aqui no painel norte a abinha de servidores ou seja só ia exibir as máquinas que forem classificadas como servidores ao lado de servidores a gente tem estações de trabalho vocês viram que eu cliquei em misto é porque quando eu estou no misto eu vejo justamente as estações dos servidores vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês eu gosto muito disso você pode clicar com o botão direito em cima do misto e pedir pra definir como padrão aí toda vez que você entra no painel ele já entra nessa aba por padrão beleza primeira dica aí bacana pra você que está começando o uso olha só vocês viram que nesse meio tempo eu falei que eleva dois minutinhos levou três mas não foi mais do que isso a máquina já apareceu aqui no painel então olha só vamos dar uma olhadinha de perto aqui vamos agora sim olha só essa é uma máquina Windows é uma estação de trabalho super intuitiva qual é o cliente qual é o site o nome desse dispositivo uma descrição pra esse dispositivo e o nome de usuário dessa máquina aqui eu tenho basicamente os recursos do RMM pra que eu saiba se esses recursos estão ligados ou não pra esse dispositivo nesse caso aqui a gente acabou de criar essa conta de Drive então nós ainda não personalizamos quais são os recursos que vamos ou não vamos ter em cada um dos dispositivos por isso que a maioria aqui está em branco e aqui é porque ainda está fazendo essa instalação esses dois recursos são o Take Control ou seja o acesso remoto e o segundo plano remoto que é o acesso remoto em background onde você tem controle de várias coisas da máquina sem assumir tela, teclado e mouse o famoso termo é assumir tela, teclado e mouse você pode interagir por exemplo a gente estava fazendo aqui na BME a gente estava olhando o gerenciador de tarefas eu poderia olhar o gerenciador de tarefas por aqui pelo RMM eu quero a lista de serviços eu quero a lista de processos sem interromper o usuário a gente já fala dos outros recursos mas antes só seguindo aqui vejam que tem uma coluninha que mostra que eu tenho verificações 24 por 7 o Rodrigo já vai explicar a diferença para vocês verificações de segurança de áreas tudo ok por enquanto que eu tenho aqui tarefas automáticas se a máquina por acaso está marcada para reiniciar ou não nesse caso não e olha que interessante ele já está me trazendo que essa máquina olha só ela foi reiniciada há dois dias 6 horas e 29 minutos atrás e que a última vez que ela falou com o painel foi às 16h36 de hoje agora são 16h39 então há 3 minutinhos atrás exatamente o momento que a gente instalou a gente tá essa comunicação ela pode ser feita em até 5 em 5 minutos né basta que você personalize para que você tenha ali a visibilidade antes de falar de recursos vocês viram que por padrão aqui no nosso painel sul e olha só quem não pegou o macetezinho eu posso personalizar a visualização tá vendo eu arrastei aqui o painel sul para ele ficar maior porque eu tenho mais informações embaixo do que em cima então não faz sentido esteja dividido daquela forma por padrão aqui embaixo no painel sul tá marcada a abinha de verificações mas eu também tenho a abinha de resumo da máquina a lista de interrupções que aconteceram nessa máquina possíveis notas que eu tenha deixado para ela anotações tarefas automáticas e os ativos ou seja inventário de hardware e software mas vamos direto nessa minha aqui Rodrigo eu falei que você ia explicar por que tem dois tipos de verificação explica pessoal volta um pouquinho vamos usar isso o símbolo lá das verificações show então observem que eu tenho um reloginho que são as verificações 24 por 7 e eu tenho um calendário que são as verificações DSC esse D é de diário então são verificações que ocorrem uma vez ao dia então dentro do RMM a gente tem dois tipos de verificações quando a gente está falando de frequência uma verificação ocorre uma vez ao dia vou dar um exemplo para ficar claro atualização do antivírus eu não preciso ver se está atualizado de 5 em 5 minutos então eu tenho uma verificação diária e eu tenho verificações de 5 em 5 minutos espaço em disco eu preciso saber de 5 em 5 minutos se o espaço em disco do meu servidor está dentro do parâmetro que eu coloquei então a gente tem várias verificações 24 por 7 que eu vou colocar o ciclo por padrão em servidores é 5 minutos e em estações é 30 minutos mas eu posso escolher de 5 a 120 minutos e DSC eu também vou escolher o horário que essas verificações vão rodar existem verificações que são comuns tanto o 24 por 7 como o DSC eu escolho qual eu vou querer usar a do espaço em disco é um exemplo desse espaço em disco porque pode ser que eu queira acompanhar quanto cresceu de um dia para o outro e pode ser que eu queira acompanhar simplesmente se já chegou em 80% de uso são coisas distintas para a mesma análise mas além disso análises distintas são a mesma coisa quanto cresceu pode ser que a verificação de espaço livre ela não acuse um cenário de crescer 100 gigas num HD de um terra ou crescer 100 gigas num dia é alguma coisa expressiva eu preciso entender o porquê então eu uso essa outra verificação que vai rodar uma vez ao dia quanto que eu cresci naquele período e quem que define quais são as verificações que o RMM vai ter ali para aquela máquina o que o RMM vai olhar vamos colocar por duas formas numa instalação que a gente fez agora o RMM vai colocar verificações de forma automática então tudo que o RMM identificar no dispositivo no momento da instalação ele vai colocar verificação vamos dar um exemplo se naquele momento você tem um pendrive conectado que é uma unidade o RMM vai colocar uma verificação naquele pendrive simples assim só que a gente tem que começar a entender que muitos recursos inclusive as verificações da RMM estão baseados em modelo e a hora que eu crio um modelo eu atrelo aquele modelo aquele cliente tudo que eu fizer vai seguir aquele modelo mas quem define as verificações é o usuário ou o modelo que está aplicado naquele dispositivo ou naquele cliente show de bola show de bola só voltando aqui rapidinho para o pessoal validar que agora que a máquina está lá com certeza já vai dar para ver o Advanced More esse carinha aqui é o serviço que fica rodando e é esse serviço que vai incluir essas verificações como o Rodrigo estava falando para que você tenha visibilidade para que você possa monitorar esse equipamento para que você possa ter o máximo de informação possível beleza e olha só a gente estava brincando lá e nada aparece aqui é 100% transparente para o usuário como eu tinha falado e tem que ser assim tem que ser assim essa é uma ferramenta para você prestador de serviço para você técnico que vai fazer essa gestão e olha só falando em verificações várias verificações já entraram aqui automaticamente por padrão já tivemos lá vamos comentar cada uma delas para o pessoal manda atualizar ver se já temos até a resposta dica importante para todo mundo sobre o atualizar estão vendo que eu tenho aqui a possibilidade de atualizar eu tenho também aqui e tenho aqui por quê? porque eu posso atualizar só o painel sul ou o painel norte e o painel sul ou os três ou se eu quiser fazer uma atualização geral da tela eu posso vir aqui no menu editar e clicar em atualizar por que eu tenho isso? porque se eu quero simplesmente que carregue essa informação novamente eu não preciso carregar toda a minha lista de máquinas toda a minha lista de clientes eu simplesmente clico aqui é muito mais rápido e efetivo tá? dessa forma a gente já tem a resposta em menos de um segundo tá bom? e falando em ter a resposta vocês estão vendo que agora que eu atualizei a tela tá mostrando pra mim vários chequezinhos verde dizendo que tá ok o que é isso? é porque já tô monitorando essa máquina então a RMM já trouxe a informação né Rodrigo? já tá dizendo o que que deu certo o que que não deu quem sabe a gente não encontra até um alerta aqui no meio do caminho né? então vamos lá Rodrigo primeira verificação que apareceu aqui automaticamente tem calendáriozinho isso significa que ela é DSC uma vez por dia perfeito show de bola uma vez por dia ela tem um símbolozinho aqui que lembra muito segurança lembra muito o símbolo do Windows também a gente tá falando de patches atualizações certo? então por que que ainda tô com esse símbolo demais? porque ainda a gente não concluiu a instalação com certeza do engain que a gente usa que é proprietário a gente não detém do sistema operacional pra fazer atualização de patch então a gente tá instalando exatamente a gente tá instalando e verificando quais as atualizações que tem na máquina quer dizer perdão o fabricante já disponibilizou que não tem na máquina isso aí show de bola então essa verificação ela basicamente vai analisar o que que tem de atualização pendente certo? daqui a pouquinho daqui a alguns minutinhos a gente já vai ter informações sobre o que precisa ser atualizado dessa máquina mas eu já sei que eu não tive nenhum logon com falha então vendo a verificação de falha na verificação do logon tá aqui uma chavezinha credenciais DSC uma vez por dia então diariamente eu vou analisar se houveram tentativas de logon nessa máquina sem sucesso certo? o que seria uma tentativa sem sucesso? ou usuário ou sem eu não consegui logar na máquina simples assim ok então se eu digitei a senha errada na hora de logar o Windows registra se eu digitei o usuário errado o Windows registra mas e se eu não tô na frente da máquina digitando isso? e se é uma aplicação tentando logar nessa máquina? ninguém vai ficar sabendo e o Windows vai registrar que alguém tentou logar mesmo que seja uma tentativa externa mesmo que seja uma tentativa externa então isso significa que se eu tenho alguma tentativa de invasão a esse servidor porque com certeza você largou alguma porta aberta e aí essa porta aberta tá lá pro mundo encontrar um servidor do teu cliente alguém tá tentando logar esse cara vai tentar 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 sem errada cada vez que ele tentar o Windows registra o RMM coleta esses dados e monta pra você de forma muito simples através dessa verificação te dizendo caso você tenha alguma tentativa de logon com falha ele vai te dizer através de um alerta simples isso tá 100% relacionado com segurança totalmente eu tô e a gente vê isso muito eu instalo o RMM numa máquina que é RDP que tá usando o serviço de terminal a gente já viu 30 mil 40 mil tentativas de logon de logon em 24 horas uma hora ou outra isso vai acontecer com certeza teve uma vez que a gente chegou a fazer ao vivo não vou mostrar aqui agora a gente chegou a fazer ao vivo existem ferramentas gratuitas na internet que não são ilegais inclusive não tô fazendo nada de ilegal é uma ferramenta que simplesmente busca por portas RDP e nessa você descobre o IP e você já faz ali um acesso remoto como eu fiz aqui né você faz aqui um RDP usa um remote desktop faz ali o acesso você já tá na tela de logon do servidor é só tentar o usuário sim joga lá um admin o que o RMM tá fazendo é coletar uma informação que tá no log do Windows só que trazendo isso pra gente de uma forma extremamente simples imagine esse cenário de 18 servidores eu tenho que acessar log de segurança no Windows todo dia e ver tentativa de logon é impossível já não é a visualização mais amistosa o registro de log já é complexo bom isso aqui muito útil muito útil mesmo usem bastante passou tá perdido perfeito próxima verificação que ele trouxe aqui por padrão pra gente olha só que interessante vou puxar aqui verificação de alterações no espaço em disco ou seja diariamente eu analiso as alterações no espaço em disco da minha unidade C caso eu tenha como o Rodrigo deu de exemplo aquela hora o crescimento de 100 gigas que seja de um dia pro outro por mais que eu não tenha lotado meu HD não é normal perfeito alguma coisa ou desapareceram 100 gigas do nada isso também não é normal perfeito então você consegue monitorar acompanhar esse tipo de coisa o bacana pessoal é assim você personaliza você vai dizer se é pra você ter alerta somente quando você tiver 100 gigas ou 1 giga ou 10 gigas não importa a mesma coisa aqui da verificação de logon você vai dizer se é pra você ter um alerta se tiver uma tentativa errada se tiver 100 tentativas erradas que é o padrão da ferramenta se tiver 1000 tentativas erradas você personaliza tudo isso vale pra tudo tá inclusive aqui no caso do espaço em disco exatamente como exemplo que a gente deu lá atrás a gente tá olhando então o crescimento de um dia pro outro mas poderia estar olhando o quanto eu tenho de uso nesse momento que vai ter uma verificação aí com certeza ó seguindo aqui o que entrou por padrão olha só que bacana verificação de atualização de antivírus ele identificou que o antivírus que tá ativo nessa máquina é o Windows Defender ele identificou tanto o Windows Defender da Spyware quanto o Windows Defender antivírus já trouxe aqui pra mim qual é a versão desse antivírus e passou está atualizado se não estivesse atualizado ele iria me dizer iria me trazer um alerta deixa eu fazer um comentário aqui tem uma questão técnica importante de como o RMM realiza essa verificação de atualização então assim ó o RMM o agente do RMM a gente já viu que ele é independente do sistema operacional eu não tô relacionado com o Windows eu vou instalar em qualquer sistema operacional e aqui também a gente não depende da informação do sistema operacional o que o RMM faz é verificar lá no fabricante com isso que eu tenho que falar ao fabricante que a gente vai buscar no fabricante qual é a última versão do antivírus e vou consultar na sua máquina qual é que você tem e você vai determinar o quando você quer ser avisado ah eu aceito estar uma ou duas pra trás tudo bem você decidiu porque não é nada porque a gente tem atualização hoje cinco vezes ao dia semana imagina atualizou na sexta-feira hoje é segunda eu estou dois dias desatualizados é um falso positivo não necessariamente é uma falha de segurança né diferente de muitas soluções que perguntam para o sistema operacional se o antivírus está atualizado ou não não você tem que fazer essa análise você determina se está atualizado ou não e não a máquina você é o experto na jornada perfeito show de bola olha só logo abaixo aqui da verificação de antivírus vocês estão vendo que o RMM incluiu três verificações de eventos críticos a gente acabou de falar de analisar log imagina você analisar todos os eventos críticos que apareceram no log de aplicação no log de segurança ou de sistema o RMM faz isso para você e ele traz aqui vocês estão vendo que ele já trouxe quais são os eventos críticos mais constantes eu tenho 18 eventos críticos registrados no meu log de segurança nas últimas 24 horas porque essa é uma verificação diária mas Luiz quais são esses está aqui eu só cliquei e ele já nos trouxe três vezes foi registrado esse aqui duas vezes foi registrado esse aqui não, mas eu preciso saber mais Luiz eu não faço ideia do que isso significa tá bom clica aqui a gente já leva você para o buscador já trazendo mais informações sobre esse evento ID tá e se você identificar que isso é um falso positivo sem problemas adiciona a lista de exclusão uma vez que você faz isso é como se você fazer um paralelo antivírus quando cai alguma coisa na quarentena e é um falso positivo e você tira você põe na exclusão é a mesma coisa tá assim você não vai mais ser alertado desses eventos aqui já um detalhe importante nessas três verificações Luiz clica no botão direito por favor essas verificações editar verificação ela vem por padrão somente relatório mesmo que você tenha e a gente tem uma informação crítica ela não vai se transformar em alerta ela não vai ficar vermelha para que você comece a criar a sua base de dados e aí eu mudo para alerta porque eu tenho uma base confiável imagine eu começar isso com alerta a gente acabou de instalar a máquina eu tenho 18 você não vai fazer outra coisa o seu painel vai ficar vermelho eterno exatamente então crie isso vá colocando as explosões quando você tiver uma base de explosão confiável mude o talento é isso mesmo é isso mesmo legal hein ó seguindo aqui sobre as verificações a gente tem muita verificação verificação do estado do disco físico leitura do smart certo simples assim acho que não preciso explicar o que é isso perfeito agora vejam que está começando as verificações que são 24 por 7 ou seja o tempo todo e já começou com espaço em disco só que nesse caso eu não estou vendo quanto alterou de um dia para o outro eu estou olhando nesse momento quanto que eu tenho e de um total de 150 eu tenho 100 livres o que está tranquilão eu poderia personalizar para me dar um alerta quando tiver faltando 10 gigas por exemplo desempenho isso daqui até pouco tempo atrás era algo que a gente usava basicamente para servidores mas cada vez mais importante também ter isso para as estações de trabalho perfeito o Remember é capaz de monitorar desempenho de disco memória filha do processador tempo do processador e rede show quando a gente está fazendo essa análise de performance eu também posso ter falsos positivos sim por exemplo eu fui abrir uma aplicação dei um pico de processador mas depois caiu a aplicação ficou aberta só ficou consumindo memória certo esse pico não vai me gerar alerta vai e aí eu tenho que personalizar eu posso também tirar esse falso positivo perfeito personalizo que eu só vou ser avisado quando eu tiver dois ou três picos aí sim perfeito quem quiser saber como fazer esse tipo de coisa assim como lá do antivírus é muito simples aqui ó em configurações vocês vão acessar configurações opa configurações de alertas tá bom e aqui você vai criar as suas regras dizendo se você tem ali dois dias no caso do antivírus dizendo dois picos no caso do processador entre outras coisas tá bom fica essa dica interessante pra todo mundo pra gente seguir aqui com a nossa listinha antes de entrar nos outros recursos olha só o RMM ele também incluiu várias verificações de serviço o que é importantíssimo perfeito e aqui na verificação de serviço tem uma curiosidade eu posso deixar programado pra automaticamente reiniciar sabe o serviço caso o serviço pare o próprio RMM vai lá e reiniciar o serviço Rodrigo na época que você era prestador de serviço tinha muito caso de gente que não conseguia imprimir e você perdia uma hora de suporte até descobrir que era o serviço interrompido até hoje tem isso tá lá o estudo de reflexão foi pra reiniciar dois cliques em cima ele vai entrar aqui na telinha de edição dessa verificação olha só vou dar um zoom aqui vejam reiniciar serviço se parar fiz isso pronto é só salvar muito fácil ou seja eu tô dizendo pro RMM que RMM continue olhando se esse serviço está rodando se parar reinicia pra mim por favor se você não conseguir reiniciar porque existe alguma coisa impedindo me avisa que é o alerta simples assim eu gosto sempre de falar nesse ponto aqui Luiz que é assim isso para o RMM não é automação automação pra gente é outra coisa isso é um serviço muito simples que a gente colocou aqui reinicialismo mas isso não é automação automação pra gente é muito mais do que isso é básico e obrigatório por isso mudando aqui um pouquinho de assunto olha só perito Peterson Batista aqui ó no caso do Defender eu tenho como atribuir uma tarefa automática pra atualizar ele sozinho sem a interação do técnico é isso? bom se você tá falando do antivírus é isso? você tá falando do nosso antivírus porque a gente não chegou nisso ainda quem não conhece um dos recursos que está dentro da RMM não mas não do nosso antivírus o antivírus Defender ah ok especificamente ele tá usando o antivírus Defender você não vai fazer uma atualização desse cara através do RMM não de forma automatizada não de forma através das verificações perfeito porque é assim vou tentar explicar de forma simples por favor Rodrigo você complementa quando a gente tá falando de monitoramento Peterson aqui primeiro e eu tô olhando especificamente se aquele antivírus está ou não atualizado eu estou só olhando se ele está atualizado fazer a atualização forçar a atualização daquela aplicação exigiria que você interagisse com ela e isso pode ter N formas diferentes de ser feito dependendo do fabricante tá então o RMM ele não vai abrir a aplicação lá e fazer o comando pra que seja feita essa atualização agora se é possível fazer isso de alguma outra forma via script ou algum tipo de comando beleza você cria uma automação dentro do RMM mas aí você está personalizando entende você está criando uma automação personalizada beleza Peterson agora se fosse o antivírus do RMM óbvio que todo o controle é feito dentro do RMM com diversas automações pré-estabelecidas pré-programadas justamente pra facilitar tua vida eu gosto sempre de independente da pergunta da tarefa que eu vou atribuir ele colocou uma tarefa automática assim como que eu faço isso sem o RMM como que ele faz isso sem o RMM excelente análise ele tem um comando que ele pode dar coloca o comando no RMM e aí você automatizou isso consigo instalar um software através do RMM como que você faz isso sem o RMM desse jeito coloca no RMM simbolização e já que a gente falou um pouquinho de automação vamos direto pra isso deixa eu colocar o seguinte é e a gente vai tocar num assunto aqui importante vocês estão observando já que dentro do RMM que a gente vai falar de recursos a gente tem muitas soluções que estão todas integradas entre si e conversam entre si essa integração é responsável por um ganho de produtividade na operação do prestador de serviço muitos fabricantes e a gente tem já dois ou três fabricantes de antivírus identificaram isso e eles desenvolveram scripts e estão disponibilizando esses scripts personalizados para o RMM acho que não tem nenhum problema a gente falar da Caspers que é o Caspersky ela criou um script que eu coloco no RMM e mando atualizar o antivírus então a gente tem outros fabricantes de outras soluções identificando no RMM uma ajuda para o seu produto e disponibilizando integrações através de scripts para esses produtos então se eu uso um antivírus da I7 por exemplo eu consigo baixar um script colocar no RMM e autorizar e não só isso consigo rodar uma verificação consigo agendar então cada vez mais outros fabricantes que não estão integrados de forma nativa estão disponibilizando scripts para que a gente coloque no RMM e tem muito mais scripts além disso que também já está disponível tem scripts para praticamente qualquer coisa show de bola show de bola olha só que bacana pessoal aqui lembra da minha tarefas olha que prático no próprio RMM sem contar os scripts que são disponibilizados por usuários por outros fabricantes enfim de diversas formas já que como eu brinco de fábrica você tem diversas automações que já vem estabelecidas como por exemplo fazer atualizações de definição sofos interesse como more bytes tem aqui como baixar e extrair um arquivo zip compactar um arquivo compactar uma pasta fazer consultas no SQL no AD enfim tem várias coisas que você pode fazer você pode remover o log bin faça isso tem aqui não longe de mim né querer incentivar qualquer coisa mas faça já está aqui prontinho tá bom você pode adicionar usuários no AD muito simples para que você faça ali as interações já tem tudo isso pronto tá tem muita coisa mesmo você pode criar também os scripts existe o construtor de automações né o automation manager tem muita coisa que dá para fazer tá instalação de software limpeza de arquivos temporários bastante coisa bacana aqui habilitar o firewall enfim tem bastante coisa desabilitar o USB também pode ser muito útil dependendo do cenário tem muita coisa aqui para você fazer até o Econlan já vem aqui prontinho tem de fábrica como eu brinco para que você utilize nos seus clientes beleza gente a gente vai ter que correr Luiz porque está passando muito rápido esse tempo já foi uma hora mas assim sempre que a gente fala de tarefas a gente precisa lembrar que essa tarefa ela pode ser relacionada ou ela está relacionada com três momentos eu crio uma tarefa e agendo essa tarefa para que seja executada de forma recorrente então eu crio uma tarefa e crio um agendamento para que ela pareça primeiro momento segundo eu quero executar essa tarefa agora eu vou lá no painel e mando executar essa tarefa terceiro essa tarefa vai ser estartada por um alerta e o melhor exemplo acho que o mais simples mas melhor assim eu tenho um espaço em disco eu tive uma alerta de espaço em disco eu tenho uma tarefa de limpeza de arquivo temporário alerta de espaço em disco executa limpeza de arquivo temporário pronto e aí a gente vai começar a criar automações no RBM baseado nessas tarefas isso aí isso aí é muito legal né gente muito bacana RBM é um negócio realmente fantástico é muito completo passando aqui um pouquinho então para a gente poder avançar eu queria falar um pouquinho de inventário antes da gente entrar com os recursos extras é porque o inventário está antes de tudo isso aí olha só nesse meio tempo que a gente ficou aqui falando das verificações o RBM já trouxe para a gente todo o inventário dessa máquina olha só eu cliquei na linha de ativos e ele já me trouxe aqui hardware e software olha só que máquina maravilhosa nossa equipe separou aqui para a gente essa VM incrível obrigado tudo aqui valeu pessoal olha já está tudo aqui toda a informação hardware software também dá para ver que tem muita coisa lá nessa máquina não tem nada ainda tem o Google Chrome que a gente usou a gente que a gente instalou e acabou né mas imagine isso na prática você com três cliques que é clicar na máquina clicar em ativos clicar em software você já sabe todos os softwares que estão instalados na máquina do seu cliente fantástico né sendo atualizado automaticamente né e você podendo interagir com o inventário de uma maneira ainda mais avançada que eu quero mostrar aqui para vocês lembram que quando a gente estava lá no menu exibido Rodrigo falou a serveta de ativos é inventário olha só que bacana quando a gente vai para essa tela deixa eu ver está compartilhando né perfeito ó abriu uma nova aba aqui do meu navegador me levou para uma outra telinha vamos ver se vai carregar aqui direitinho se a nossa internet vai deixar não carregou acho que a gente está com um probleminha aqui de conexão deixa eu ver ou atualização do Chrome é possivelmente algum plugin que está impedindo mas tudo bem o que eu queria mostrar para vocês basicamente é que essa informação aqui que a gente entra máquina por máquina para ver hardware e software vocês poderiam ver de maneira unificada o cliente inteiro tá todo o hardware todo o software do cliente e quando você clica em qualquer um qualquer um dos softwares ou dos hardware ele te lista o contrário quais são as máquinas que tem aquele ativo beleza simples assim e além de fazer inventário completo da máquina a gente está acompanhando as modificações né Rodrigo então tem um relatório muito bacana que é o relatório de modificação de inventário como é que ele funciona rapidinho imaginem assim eu usei muito tempo esse relatório no seguinte assumimos um cliente e trabalhamos para padronizar a infraestrutura desse cliente a partir desse momento entender nesse cliente o que houve de modificação de alteração de inclusão ou de exclusão tanto de hardware quanto de software é um componente chave para que eu mantenha aquele ambiente saudável entre aspas então uma vez por mês se for possível uma vez por quinzena tire um relatório se não é gerado de forma automática das modificações que tiveram naquele ambiente e você pode ter surpresas positivas no sentido assim de informações importantes por que que alguém conectou um pendrive lá no servidor por que que alguém instalou um software na máquina X opa isso pode estar trazendo uma vulnerabilidade isso pode ser uma informação muito importante então a hora que eu tenho um ambiente padronizado mantenha o olho sobre aquela padronização não esqueça daqui essa semana eu estava conversando com uma empresa que atende um call center ok e uma das dores que eles têm é os operadores o pessoal que fica ali fazendo os atendimentos troca mouse teclado e fone desses equipamentos sem a TI ficar sabendo esse relatório resolveu todos os problemas ali ele já sabe dia a hora ele já sabe quem estava sentado naquela máquina resolveu o problema muito simples né além de inventariar o dispositivo a gente também consegue aproveitar esse nome aqui inventariar a rede que é a descoberta de ativos vamos ver se a gente consegue a gente está em uma VM de exemplo né pessoal então pode ser que a gente tenha algum tipo de limitação mas vamos ver se a gente consegue aqui eu cliquei na abinha de redes vim aqui em redes gerenciar uma nova rede vamos ver se ele vai reconhecer reconheceu ótimo vai dar para a gente mostrar para vocês eu selecionei qual é a rede imagine que eu tenho várias máquinas eu instalei a gente em vários clientes apareceriam várias redes né então estou selecionando a rede que eu quero vou mandar salvar aqui e deixa eu só pôr um nome aqui rapidinho deixa eu me aproximar do teclado aqui pronto coloquei o nome ali prontinho o agente instalado nessa infraestrutura nesse caso a gente só tem um vai fazer a descoberta vai identificar todos os dispositivos que tem o endereço IP nessa infraestrutura e vai listar aqui pra gente olha só ele já está trazendo algumas informações daqui a alguns minutinhos ele já vai trazer todos os ativos mas por enquanto eu sei que essa rede está online eu sei onde ela está né eu dei um nome aqui aleatório pra ela eu já tenho aqui a questão dos IPs pra eu saber certinho de quem é que se trata essa rede quando foi a primeira vez que um agente que está no meu painel viu essa rede e quando foi a última vez nesse caso foi quando a gente instalou o agente lá atrás e aqui quando ele finalizou a instalação de todos os recursos e aqui quando foi a última vez agora ela está online vamos ver aqui se ele já está conseguindo trazer algum ativo ó por enquanto ele trouxe aqui essa estação de trabalho Windows é ela mesma né esse próprio equipamento ele vai começar a fazer o escaneamento basicamente disparando pra tudo quanto é IP né perfeito ele vai sair pingando em tudo quanto é lugar e aí daqui a pouquinho vai trazer tudo enquanto ele busca imagina que ele está fazendo esse rastreio nesse momento a gente vai falar de alguns recursos super importantes pra vocês a gente falou de antivírus mas como é que eu ligo um antivírus vamos lá isso que a gente vai explicar vale pra todos os recursos adicionais certo no menu configurações aqui na parte de baixo do menu nessa segunda parte aqui eu tenho vários ícones azulizinhos esses ícones azulizinhos eu vou basicamente acessar um por um ligar e desligar claro cada um tem sua personalização tem sua configuração não cabe nesse web né pra gente detalhar cada um deles mas eu simplesmente ligo ou desligo cada recurso para cada cliente perfeito certo e quais são esses recursos olha só assim como a gente fez lá com as verificações vamos falar o que é cada um aqui take control a gente já falou é acesso remoto show certo então quando eu ativo o take control eu tenho a capacidade de acessar os dispositivos através do RME pra isso eu uso a tecnologia take control certo que também é um produto enable que é o enable take control e o enable take control plus quem quiser conhecer mais também está lá no nosso site tá o segundo plano remoto é o que nós chamamos de acesso remoto em background acesso remoto em segundo plano permite que a gente tenha vamos listar aqui CMD transferência de arquivos transferência de arquivos informações do sistema show e até o registro do Windows eu consigo editar de forma remota sem parar a máquina no registro do Windows show de bola show de bola além de visualizar serviços e processos que estão nas informações do sistema serviço, processo tem mais recursos tem um monte de recursos legal legal show de bola é basicamente gerenciador de tarefas mais o CMD mais o registro show de bola show de bola tudo no poupado do navegador essa é a parte mais legal daqui a pouco a gente vê se a gente consegue demonstrar isso ao vivo Network Discovery é a descoberta de rede que a gente acabou de falar e o agente está buscando os ativos nesse momento a gente já volta para mostrar o resultado esse aqui é um recurso eu acho que é menosprezado sim eu acho que sim é muito útil e é muito pouco utilizado eu acho que sim aplicativo da bandeja do sistema bandeja do sistema ou system tray para quem não sabe é aquele espacinho do lado do relógio no Windows aqui a gente tem um Windows na VM aqui esse espacinho onde ficam vários ícones e que você tem várias aplicações que deixam aqui um íconezinho para você interagir o que é esse aplicativo da bandeja do sistema é você colocar um íconezinho ali e você personalizar o menu colocar o que você quiser nesse menu imagina que ele vai clicar nesse íconezinho a hora que abrir o menuzinho você põe o que você quiser você leva ele para o seu site para a sua ferramenta de chamados para uma aplicação na máquina leva esse cara para onde você quiser e dá inclusive para colocar alguns comandos para que apareçam informações ali como o próprio nome do dispositivo eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que quem ainda tem muito chamado reativo principalmente o pessoal que não tem um help desk estruturado acaba recebendo chamados sem saber qual é a máquina aí você pergunta para o usuário usuário beleza mas qual que é a tua máquina bicho que eu consegui aqui clica com o botão direito vai no meu computador clica lá clica no íconezinho aparece o nome muito mais fácil né então tem muita coisa que dá para fazer ali gerenciamento de patches segurança segurança 100% segurança como é que funciona o gerenciamento de patches ok vamos reforçar a gente já falou mas é importante a gente deixar isso claro a Enembo tem o próprio Engine a gente não depende de WSUS a gente não depende da atualização automática do WSUS então eu vou substituir WSUS sim a gente vai fazer uma gestão desses patches baseado numa política que vocês vão criar e vão fazer a autorização a aprovação automática de alguns patches e para a gente a gente tem dois momentos primeiro assim o que vai ser aprovado a gente divide em crítico e as outras classificações tanto Microsoft como não Microsoft crítico, importante moderado isso aí no segundo momento porque eu estou aprovando o patch mas isso não significa que eu vou instalar o patch no segundo momento eu vou criar uma configuração de quando eu vou instalar os patches que foram aprovados e no terceiro momento se der alguma falha o que o Enembo faz aplica de novo me avisa e assim por diante então a gente assume a gestão de patch daquela máquina daquele ambiente daquela infraestrutura e o detalhe que a gente sempre fala aqui gestão de patch não é sair atualizando não é manter na máquina atualização automática do Windows eu estou com uma máquina nova que dia sim dia não aparece não instalei a gente ainda aparece lá que eu tenho que atualizar viu eu não quero fazer isso o usuário não quer fazer isso você assumiu essa responsabilidade você tem que fazer isso como é que a gente faz gestão de patch aqui no escritório eu acho que é interessante porque serve como um exemplo um case de sucesso para o pessoal a gente criou uma política onde os patches críticos estão aprovados de forma automática a Microsoft acho que ela lança se não estou enganado toda terça-feira atualizações de patch na sexta-feira então terça-feira saiu sexta-feira a gente aplica os patches críticos aprovados de forma automática e o que a gente faz a gente pede para todos os colaboradores através de um pop-up sexta-feira todo mundo recebe um pop-up não esqueça de deixar a sua máquina ligada a gente aplica os patches e depois desliga a máquina simples assim quem que desliga? você vem aqui no escritório meia-noite e desliga uma onda ué então a gente tem uma automação que avisa não desligue a gente tem o gerenciamento de patches que automaticamente faz a aplicação dos patches e depois a gente tem uma automação que reinicia a máquina e desliga o importante nessa política eu falei semana passada com o cliente que é assim porque ele colocou tudo automático todas as criticidades do patch ele colocou aprovado automático e aí começou a dar um monte de problema lógico então o nosso é crítico e está automático a nossa equipe analisa os outros patches e aí eu aprovo ou não aprovo então eu preciso ter um humano fazendo essa gestão o que a gente automatizou é o crítico fora disso opa alguém tem que olhar e falar se eu devo aplicar ou não legal você falou de Windows mas isso foi o Java beleza eu sei que o ambiente daquele cliente não pode atualizar o Java então o Java não vai estar nem lá no crítico e aí eu vou lá e ignoro porque eu não posso atualizar o Java daquele cliente então a gente está falando de Microsoft e não Microsoft Google também Google também nossa que legal então a gente está falando de gestão de patches Microsoft e não Microsoft no não Microsoft existe uma lista grande de ferramentas e fabricantes basicamente todos os principais softwares corporativos são atendidos você pode controlar o que vai ou não vai ser aplicado e quando será instalado certo? estou muito técnico hoje Luiz mas eu acho importante a gente destacar os recursos e não recursos além de recursos como o RMM faz algumas ações e eu lembrei agora do seguinte acho que uns dois anos atrás a gente teve um parceiro que estava substituindo a solução que ele usava de RMM de monitoramento para o RMM e aí em algumas máquinas que ainda ele estava instalando ele trouxe para a gente a seguinte informação naquela máquina que está com uma outra solução foi detectado esse, 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 esse patch e já foi aplicado o RMM não detectou inicialmente a gente achou que era uma falha do RMM de não ter identificado aqueles patches porém ele não tinha nenhuma filtragem não fazia nenhuma análise se o patch era crítico ou não ele saia instalando e não tinha ordem nenhuma e ele começava por aqueles que não tinham nenhum tipo de informação do fabricante por isso que ele saia instalando o patch e a gente nem estava olhando para aquele ainda então o ambiente que eu tinha a sensação de estar seguro era o contrário porque tinha patch crítico que não foi instalado e no nosso a gente estava instalando os críticos primeiro então também a ordem de instalação é importante eu não posso sair instalando assim qualquer patch que saiu e já vou colocar na máquina não tem um crítico que é muito mais importante é isso aí show de bola show de bola antivírus nós já comentamos mas vamos reforçar o RMM tem o antivírus gerenciado recurso para análise de malwares identifica o malwares move para a quarentena todo mundo está muito acostumado já a usar antivírus nesse caso aqui estamos falando do Engine Bit Defender certo Rodrigo a gente tem o Bit Defender licenciado dentro do RMM através do antivírus gerenciado com dois ou três cliques você habilita isso para o cliente inteiro o antivírus é instalado em todas as máquinas e você já tem alerta se pegar um vírus alerta se estiver desatualizado alerta se parar de funcionar automação das atualizações toda a gestão de quarentena tudo aqui no RMM certo? muita console de todos os seus clientes é isso aí além do antivírus web protection eu gosto muito do web protection eu acho incrível filtragem de conteúdo 100% de segurança poxa total imagina o seguinte vamos lá exemplo prático recebi um e-mail naquele e-mail tinha um link cliquei no link o meu cliente de e-mail vai me direcionar ao navegador web vai colocar o link para mim e vai dar enter quando eu estou fazendo isso eu estou acessando essa página o web protection já está analisando essa comunicação identifica que aquela URL é de um ou leva a um site que não é seguro e bloqueia o acesso perfeito então eu não preciso criar uma lista de sites inseguros para colocar no meu Fiber por exemplo eu tenho isso automaticamente estamos falando de sites que sejam listados como sites relacionados a phishing a toda a questão de malware e também questões de produtividade por que o cara vai acessar dentro da rede corporativa um site de emprego perfeito às vezes rede social dependendo da necessidade tudo isso por categorias são dezenas de categorias tanto de segurança quanto de produtividade que você marca quero bloquear quero liberar quero bloquear quero liberar simples assim é sério fez isso aplicou a política pronto você acabou de instalar uma camada de proteção em cada um dos dispositivos não importa onde que esse dispositivo está sendo utilizado qual a infraestrutura que ele está usando agora no home office a gente teve muitos parceiros que conseguiram através do AirProtect melhorar a segurança das máquinas que foram na casa dos colaboradores isso é e existe uma questão muito interessante que é o fato de que até a comunicação em segundo plano vai ser filtrada você não pode ficar baseado só o que acontece no navegador o cara no site de proxy pronto o exemplo que você deu do e-mail não abri nada do navegador estou usando o recurso do navegador para baixar alguma coisa o outro não vai baixar o AirProtect está lá na última camadinha ali trabalhando basicamente como na mesma camada de análise dessa comunicação que os famosos guardiões de banco então a gente está falando de tudo tudo que estivesse comunicando dessa máquina com o web passa pelo filtro do AirProtect certo? backup a gente sempre fala de backup hoje nós não estamos falando do Enable backup mas como é que tem backup dentro do Enable RMM? é a questão integração a Enable colocou dentro do RMM a sua solução de backup e os dois estão 100% integrados então aqui eu risco de dizer assim dois cliques a gente instala o backup documents numa máquina dois cliques eu acho que esse vale a pena a gente mostrar realmente é muito fácil eu vou mostrar aqui para vocês antes de falar do Risk Intelligence habilita e depois a gente continua depois volta olha só vou vir aqui na minha vinha de misto encontrei o meu dispositivo dei dois cliques nele ele vai entrar na telinha de edição desse dispositivo entre várias outras coisas eu tenho aqui cada um dos recursos eu vou no recurso backup e olha só pessoal ele vai me questionar o seguinte você quer fazer backup de documentos clica aqui para ativar cliquei para ativar olha só que bacana fiz isso e deu ok dois cliques cara é muito fácil pronto ele vai então o agente vai instalar o software de backup o agente vai aí o software de backup vai reconhecer quais são os documentos da máquina vai programar automaticamente dois jobs por dia vai subir para a nuvem e vai redisponibilizar todos esses documentos a qualquer momento se eu precisar restaurar é mágico é muito mágico é legal pra caramba e voltando aqui enquanto então o backup está sendo lá ativo para a gente risco inteligência é o último iconezinho azul que eu quero destacar para vocês que é uma análise de vulnerabilidade analisando os documentos da máquina identificando se entre esses documentos existem dados que poderiam em um potencial vazamento causar algum impacto para a empresa por exemplo dados sensíveis isso aqui foi pensado para o mercado americano certo para as regulamentações de privacidade de dados dos Estados Unidos principalmente de certa forma pode ajudar no que diz respeito a outras análises né mas é importante frisar isso foi pensado para as regulamentações dos Estados Unidos e não como muita gente acha para a LGTB especificamente tá mas é incrível e vale a pena todo mundo tem que gerar um relatório e o detalhe é assim o risco inteligente o foco do risco inteligente são informações e ele vai analisar o risco da máquina relacionada com dinheiro inclusive no relatório tem um valor de risco financeiro daquelas informações por exemplo se eu tenho um excel salvo numa pasta X que tem um monte de número de cartão de crédito nossa o risco valência ele vai comprar e vai apontar ele vai comprar o de bola show de bola então pessoal vocês viram que é muito fácil né cada recurso aqui qualquer um deles que vocês entrem por exemplo vamos entrar aqui no segundo plano remoto a telinha é basicamente a mesma olha só eu tenho aqui as estações e os servidores de cada cliente e eu digo se está ligado ou desligado esse recurso muito fácil tá dessa forma eu vou ligando vocês viram que quando a gente instalou por padrão ele habilitou o acesso remoto e o acesso remoto em segundo plano né então a gente pode fazer esses acessos simplesmente clicando aqui eu vou simular aqui pra vocês um acesso remoto deixa eu ver aqui eu preciso baixar o visualizador nessa máquina aqui deixa eu ver se eu tenho o visualizador já instalado vou fazer um teste aqui vou clicar aqui em take control pra fazer esse acesso vamos ver se ele vai carregar aqui pra gente se não eu já baixo o visualizador o que é esse visualizador vamos explicar pro pessoal a primeira vez que a gente vai fazer um acesso ele vai dar essa mensagem certo melhor ainda porque ele fica bem real aí pra vocês olha só ele vai me dizer poxa ok pra você acessar é só clicar naquele botão mesmo mas aqui na sua máquina pra você ter total controle você precisa ter um software instalado porque é o que a gente chama de visualizador certo eu venho aqui clico aqui faço o download do visualizador está erroneamente traduzido aqui as máquinas que partem o acesso que fazem o acesso obrigatoriamente eles tem que ter esse componente do acesso remoto que é o visualizador a máquina que eu estou acessando já tem o cliente resolvido mas a máquina do técnico do analista eu preciso do visualizador eu preciso desse componente do acesso remoto perfeito já baixou já estou aqui vou instalar esse visualizador claro que pode ser diferente pra você se você estiver no ambiente Windows no ambiente Windows deixa eu colocar minha senha aqui pertinho enquanto isso vocês não me veem ok coloquei aqui vamos lá instalar vai ser um pouquinho diferente aí pra vocês mas já serve como exemplo você já está aqui permitindo aqui habilitando tudo pra que eu possa fazer a instalação muito difícil também né você passou pelos recursos ali deixa eu aproveitar enquanto você está aqui porque tem um recurso que lá em configurações ele não está listado mas ele está 100% integrado que é o EDR 100% segurança então lembrem disso estudem a gente tem muito material do EDR e comecem a usar EDR então de novo a gente está falando de segurança 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 olha só depois que eu fiz a instalação tá vendo que mudou agora ele está perguntando se eu quero que faça através do visualizador eu marco aqui pra sempre permitir e a partir de agora sempre que eu quiser fazer o acesso remoto eu só clico uma vez em take control ele já carrega aqui pra mim eu estou assumindo o controle o meu próprio nome diz e vocês estão vendo é uma outra janela não estou no navegador essa janela é justamente dessa aplicação aqui que eu instalei tá aqui que é o visualizador tá facinho super prático e eu estou lá na máquina tá estou lá na máquina que é essa máquina aqui que eu já estava aberto aqui em segundo plano mas olha que interessante fiz o acesso tudo que a gente fez até agora não apareceu nada pro usuário tudo acontecendo em segundo plano fácil fácil né agora se eu quisesse fazer algum tipo de interação com essa máquina poxa aí eu estou dentro do take control o take control ele me permite fazer de tudo nessa máquina eu tenho a capacidade inclusive de integrar com o Passportal que quem quiser conhecer vale a pena conheço o Passportal a gente tem alguns materiais no nosso inclusive recentemente a gente teve também um webinar sobre isso está tudo no nosso canal do YouTube tá e aí você tem a integração para inclusive as credenciais como por exemplo nesse caso aqui olha que bacana eu fiz o acesso eu caí na tela de logon vamos supor que isso aqui fosse o servidor do meu cliente eu como técnico nem preciso saber a senha desse servidor com a integração com o Passportal eu clico aqui e já vou ter nesse caso não está integrado já vou ter aqui a senha eu clico faço acesso não preciso nem saber beleza fácil pra caramba né muito fácil temos uma pergunta ali do Ricardo Santana Rodrigo instala o visualizador no Linux não ainda ainda por enquanto você só parte acesso do Mac que é o exemplo que a gente acabou de fazer aqui ou do Windows em Linux não tá mas em breve com certeza a gente pode ter mais recursos para o Linux olha só o backup aqui então já está sendo ativo também vai aparecer um novo íconezinho aqui pessoal então eu tenho aqui o acesso remoto todo ativo e o backup que está sendo ativo né eu mandei atualizar ele ainda está instalando lá na máquina volta só um pouquinho por favor lá em redes vamos só ver se a gente localizou mais dispositivos porque a minha suspeita tá aí essa máquina tá isolada tá isolada e não vai encontrar mais nada encontrou maravilhoso olha só que rede aberta que você tem tudo com o máximo de segurança olha só que legal isso aqui foi proposital cadê nosso famoso BIM foi ele mesmo quem produziu para a gente essa VM está ali fundido do nosso escritório e ele que deixou para a gente essa VM já com certeza trazendo todas as informações propositalmente mas olha só que bacana todas as informações entre aspas aí entra a questão da segurança essa máquina não está isolada completamente a gente tem aqui a gente conseguiu encontrar vários IPs ok tá vendo mas não necessariamente a gente conseguiu identificar informações desses dispositivos no ambiente mais real você vai ver que você vai identificar vários equipamentos não só máquinas mas firewalls impressoras você vai identificar aqui ó pela sigla possivelmente access point aqui a gente está falando de um macbook deu para ver pelo nome do dispositivo e olha que legal pessoal ele conseguiu pegar o nome da máquina olha só que massa tá vendo a gente consegue ter muita informação celular você lembra a primeira vez que a gente fez isso a gente ainda estava no escritório antigo a gente logo lançou o recurso vamos fazer aqui vamos fazer aqui o que é esse IP era a TV tinha uma Smart TV conectada na rede e óbvio ela tem IP ela é um ativo da rede a gente ignora isso então câmera IP vai aparecer aqui celular que eu já falei tablet vai aparecer tudo que tiver um IP deixa eu trazer Luiz para o ambiente do dia a dia do prestador de serviço estou assumindo uma infraestrutura isso aqui me ajuda muito tudo que está nessa infraestrutura se o cara falou não falou eu estou detectando e eu começo a colocar informações clica em qualquer dispositivo duas vezes e preencher e colocar para o RMM informações sobre esse dispositivo então é o access point que está lá na cozinha é o access point que está no escritório é o equipamento X é a câmera Y então eu começo a colocar aqui informações que vai me ajudar no inventário aqui não é inventário é disponível de rede mas vai me ajudar no inventário porque esses dados eu vou exportar isso para um XLS e aí eu tenho tudo que tem IP na rede é isso aí e uma dica de ouro é a seguinte quanto mais informação quanto mais credencial da rede você fornecer para o RMM mais informações ele vai trazer dos dispositivos por conta própria por exemplo se você inclui uma conta de administrador de domínio se você coloca aqui a questão de caracteres da CNMP ou uma conta SSH não importa se você vai dando essas credenciais ele vai sendo capaz de obter cada vez mais a informação e permite que você interaja cada vez mais com esses dispositivos e falando em interagir a gente falou de monitorar os servidores de monitorar as estações de trabalho mas eu também poderia monitorar se eu fizesse essa impressora aqui não? sim olha só que interessante ele já identificou que essa impressora tem SNMP se eu clicar com o botão direito e disser que esse é um dispositivo monitorado perdão olha só o que vai acontecer lembram aqui em cima enquanto carrega lá que eu tinha servidor licitação a gente não falou desse carinha aqui dispositivos de rede se eu clicar em dispositivos de rede ele vai mostrar justamente os dispositivos de rede que são monitorados nesse caso o que nós temos agora? uma impressora e automaticamente ele já identificou que essa impressora é capaz de fornecer via ping a informação se ela está ligada ou não via SNMP se o cartucho está vazio e via SNMP se tem papel na bandeja ou não simples assim legal pra galera e aí eu estou trazendo alerta dessas verificações passei a monitorar essa impressora e eu tenho alerta se o cartucho não está no que eu determinei como nível ideal ou nível de utilização pra aquela rede isso é diferencial isso é diferencial quando eu estou assumindo a responsabilidade sobre aquele ambiente levando isso pro 2.0 Rodrigo estou com um problema nessa impressora o que eu faço? eu já contei isso muitas vezes eu estou me confundindo mas eu vou contar o nosso caso aqui real da arte a gente fez isso pra mostrar e o objetivo é vocês entenderem o que a gente consegue fazer e isso pra gente é automação aqui na ADE a gente tem essa impressora laser que está aqui que a gente está monitorando agora que é uma impressora jato de tinta porque é uma impressora de rede e a gente tem uma outra impressora no jato de tinta que também é uma impressora de rede a gente está monitorando essa impressora aqui a gente criou uma automação que é o seguinte se essa impressora qualquer falha que a gente tiver aqui não estiver disponível pra impressão a gente altera nas estações a impressora jato de tinta como primária e coloca um pop-up na tela do usuário atenção detectamos um problema na laser se você mandar imprimir vai sair na sala 2 simples assim isso é automação isso é gerar proatividade e identificar uma causa e dar pro cliente o usuário que está lá naquele outro ambiente que eu estou monitorando a possibilidade de imprimir o documento sem ter que abrir um tinta esse exemplo de impressora está trazendo pra gente muitas reflexões no sentido assim todo mundo já tem consciência e não sai imprimindo qualquer coisa eu posso ter uma falha aqui que eu não detectei já há algumas semanas e a hora que eu mandar imprimir não vai imprimir porque o cara vai ligar desesperado porque ele precisa imprimir e ele vai imprimir antes de vir aqui pra live imagina o Rodrigo que nunca imprimi nada porque tudo é digital mandou imprimir rapidinho antes de entrar na sala de reuniões pra essa reunião uma reunião de diretoria ele vem e o negócio não sai e aí como é que ele mostra aquele relatório aquele gráfico aquela informação ou a anotação que ele fez no computador e aí ao invés de passar o papel ele rapidinho mandou imprimir ele nunca vai descobrir num momento bom vai sempre ser um momento ruim por isso eu dei esse exemplo da reunião usem isso como diferencial do negócio de vocês a capacidade de vocês mostrarem pro cliente que vocês assumiram a responsabilidade daquele cliente ele tá falando muito assumir, assumir, assumir mas é isso que o MSP tem que fazer assuma a responsabilidade é isso aí é um show de bola incrível hein olha a gente já falou sobre muita coisa a gente já falou sobre como é que você instala o agente dicas pra você usar o pacote de instalação do site quais são as verificações quais são os recursos aonde é que você liga cada um dos recursos a gente já mostrou sobre inventário a gente já mostrou sobre descobre de redes a gente já falou bastante sobre muita coisa mas se você tem alguma pergunta alguma dúvida algum assunto que a gente não abordou e que você gostaria que a gente incluísse ainda nos próximos 20 minutos aí que a gente ainda tem de webinar por favor coloca no chat que a Erika joga aqui na tela pra gente olha lá falando nisso Felipe Girardi papo rápido do modo de manutenção como usar putz legal legal como é que eu uso o modo de manutenção isso aqui é legal e gera muitas dúvidas né legal é dá pra mostrar um ícone de manutenção vamos colocar aqui beleza tô colocando esse cliente aqui modo manutenção modo de manutenção é vou tentar assim qual foi o objetivo do modo manutenção quando eu tenho um equipamento ou pode ser um cliente uma infraestrutura um site que eu estou realizando algum tipo de manutenção eu estou trabalhando naquele ambiente pode ser que o que eu for realizar naquele ambiente vai gerar alertas e aqueles alertas na verdade são falsos positivos porque eu tô forçando alguma coisa então se você for fazer isso coloque o equipamento ou o site em modo manutenção o RMM registra as informações mas não dá alerta porque senão isso pode se você está usando direitinho o RMM você está recebendo alerta por RMM está abrindo um chamado no seu helpdesk né então imagina um monte de chamados falsos positivos sujando seus relatórios se você está usando direitinho você usa relatório de cliente o relatório executivo do RMM e tudo vai ficar sujo é isso né vamos pegar um exemplo prático peguei uma máquina do meu cliente trouxe para o meu laboratório isso é cada vez menos comum mas vamos supor que eu estou fazendo e eu estou instalando alguma coisa nesse equipamento eu estou aumentando memória diminuindo memória estou instalando software e o agente do RMM está lá para que eu não desinstale o agente ou pause o agente coloque em modo manutenção e resolvido é isso aí Filipe resolvido? respondido sua dúvida? se mais alguém tiver alguma pergunta por favor Erika coloca na tela aí para a gente que a gente explica tá ó escobar Automation Manager é mão na roda com ele conseguir fazer eu não consegui chegar daqui? controle de arquivos em uma pasta do servidor show de bola escobar que legal isso Automation Manager a gente falou muito por cima mas só para reforçar aqui no RMM você vai no menu configurações põe para baixar e instalar ele Luiz e vamos ver se a gente consegue a gente vai instalar enquanto você faz aí eu queria colocar o seguinte a gente falou a gente falou do RMM quando a gente estava falando das verificações e a gente falou da frequência então a gente tem de forma recorrente 24 por 7 e a gente tem a de A só que dentro das verificações eu também tenho dois tipos de verificações eu estou falando tudo isso porque eu gosto de tratar assim a gente precisa a gente não pode esquecer que as verificações tem que ter um objetivo que é nos ajudar a identificar a causa raiz daquele problema e aí a gente não pode esquecer da ITIL se eu tive um problema que repetiu eu tenho que identificar a causa raiz e tentar resolver a causa raiz então vamos conversar de forma bem rápida vou tentar explicar de forma bem rápida que dentro do RMM eu tenho dois tipos de verificação só uma coisa eu nunca vou conseguir eu estou tentando aqui é um executado é Windows não é o Windows não vai funcionar para mostrar para o pessoal e eu tentando extrair aqui mas nunca vou extrair é um executado não vai dar para mostrar perdão mas a gente fala rapidamente então vamos lá condição única de uma verificação eu tenho um valor determinado eu tenho uma verificação eu tenho um valor único um valor determinado e o RMM vai buscar aquele valor o melhor exemplo é um evento no ID então vou dar o exemplo do 41 que é se o sistema foi reinicializado de forma correta esse evento ID 41 toda vez que eu enfiar o botão o dedo no botão reset vai marcar e aí eu crio uma verificação que tem uma condição única verifique aquele parâmetro se encontrar me dá um alerta então isso é uma verificação que tem um tipo específico ela busca por uma informação única mas eu tenho uma outra verificação que faz uma análise que é o espaço em disco então ela vai analisar o espaço em disco e eu tenho uma condição se ele estiver fora daquela condição me avise então eu tenho uma verificação que tem uma condição única e uma verificação que faz uma análise em algum parâmetro que eu coloquei beleza? show show vamos falar rapidamente do Automation Manager que a gente não conseguiu instalar porque o Juiz está no Mac aí a Enable desenvolveu um aplicativo o Windows que é o Automation Manager a Enable criou vários objetos esses objetos são baseados em comandos PowerShell então eu não preciso conhecer programação PowerShell é o comandos PowerShell porque ele é gráfico eu arrasto e colo e eu vou criando scripts nesse aplicativo gero o script e subo no RMI foi exatamente o que o colega colocou aí ele encontrou um objeto que fazia aquilo que ele estava precisando e subiu isso no RMI se não me engano a gente tem um conteúdo sobre o Automation Manager no nosso canal do YouTube tem entra no nosso site adfone.br vai lá no portal tem lá uma lupinha para você pesquisar por conteúdos o canto superior direito então você vai lá clica na lupinha digita Automation Manager vai aparecer um monte de coisa tem vídeo tem artigo tem várias coisas tá bom? beleza tinha uma dúvida Erika põe na tela aqui para a gente acho que era EDR para Linux já está disponível? sempre teve que maravilhoso Linux eu ia dizer que não tinha disponível beleza excelente excelente então EDR para Linux show de bola olha Jonathan aprendi essa com você opa cheguei só agora mas tem uma pergunta sobre o EDR qual a previsão de ter relatórios a gente não tem prazo mas isso está no roadmap a gente não tem prazo mas isso está no roadmap e a gente tem que ter isso e vai ter isso possivelmente para quem não conhece o EDR só aproveitando o gancho aqui possivelmente o pessoal da Clique deve estar questionando isso porque o EDR ele traz pessoal várias informações de vulnerabilidade da máquina traz não só o que ele detectou realmente como uma ameaça ou qualquer coisa nesse sentido mas até se você tem alguma coisa que está instalada que essa instalação deixa lá um DLL na máquina e isso abre uma vulnerabilidade igual se ele identificou que existe uma ameaça existe uma vulnerabilidade na máquina ele relata isso então você consegue de maneira muito muito prática muito eficaz ter um controle fantástico sobre quais são todas as ameaças e vulnerabilidades que você tem em cada dispositivo do seu cliente o EDR é muito bom para isso usem ele principalmente no início como modo relatório só como visualização para ele ver tudo antes de sair fazendo o corretivo de bloqueio e junto com as possíveis ameaças que ele vai encontrar ele também lista essas vulnerabilidades teve um caso até com você que tinha um software na sua máquina o VLC que era terrível em termos de vulnerabilidade porque já foram já tinham sido identificado que alguns tipos de Hansher usavam a extensão que era a proprietária dele e se eu clicasse em vez de executar o vídeo criptografava o meu nome e era aparecia um player de vídeo aparecia um vídeo legal muito bom Luiz vê se o backup e aí eu queria que você mostrasse um relatório ativou o backup vamos abrir o backup manager vamos abrir o backup manager botou direito em cima da máquina backup recovery abrir gerenciador abriu aqui uma nova aba do navegador vocês estão vendo aí na televisão abriu aqui então uma nova aba e o legal é assim enquanto carrega aqui a gente está fazendo uma espécie de acesso a moto perfeito é isso aí certo eu estou abrindo o gerenciador de backup que está lá na máquina rodando em segundo plano e novamente vamos mostrar a máquina lá nada você não atrapalhou em nada o usuário e está fazendo backup olha só já foi feito já tem um jogo concluído perfeito vou dar um zoom aqui pessoal olha só overview ele está me dizendo que foi selecionado 3.78 megas mas quem selecionou é automático backup de documentos ele faz uma varredura identifica todos os documentos estou falando de excel wordpoint pdf txt tml esse tipo de coisa pst pode esquecer pst pst muito importante quem ainda não tem exchange e ainda usa algum serviço pop map e usa o outlook local para sincronizar essas contas o pst é imprescindível e a gente faz dá análise faz backup de tudo completinho bonitinho duas vezes por dia certo e olha só já foi feito um job com sucesso que legal rapidinho aqui enquanto a gente estava conversando claro uma veima que não tem nada tinha 3 megas de ativos mas mesmo assim mostra para vocês o quanto é fácil o quanto é prático se eu quiser restaurar clico aqui olha que bacana agora vocês vão adorar olha só ele traz a estrutura onde é que ele encontrou esses arquivos olha só eu quero restaurar um arquivo que está na pasta x y z aqui perfeito e pronto restaurar para onde escolho a área de trabalho que seja qualquer outra coisa vou ficar aqui em browse vou navegar também pela estrutura está vendo eu tenho aqui opa agora foi vou encontrar a pasta que eu quero e mando restaurar é simples assim sem dificuldade hein Rodrigo beleza tudo bom muito bom muito bom quem aí já usa o nosso backup documentos comenta aí por favor no chat para a gente saber então backup concluído hein backup concluído ó falamos de quase tudo hein coloquem dúvidas aí por favor mas ó nós falamos de instalação falamos multiplataforma nós falamos sobre o acesso remoto nós falamos sobre o descobre de rede falamos sobre como ativar os recursos falamos um pouquinho do antivírus do EDR do Web Protection falamos de muitas coisas diferentes fizemos até algumas demonstrações aqui na prática vamos lá posso importar MIBs MIB ele está falando de SNMP certo estamos falando de SNMP e ele quer saber se ele pode importar essas MIBs para conseguir fazer esse monitoramento de ativos de rede específicos né Rafael bom vou rapidamente explicar aqui por favor Rodrigo complementa você não vai importar a MIB em si você pode cadastrar as OIDs com certeza se você está fazendo uma pergunta dessa você sabe você sabe do que eu estou falando você cadastra as OIDs tá no RMI deixa eu mostrar aqui até como é que faz configurações olha lá vamos junto aqui novamente configurações verificações SNMP ok coloco aqui dispositivos de rede e eu entro na biblioteca de verificações personalizadas tá vendo e eu adiciono as verificações ou seja eu adiciono a OIDs por que que existe um importe aqui é porque eu posso importar de uma biblioteca basicamente que já existe aqui né pra que eu possa fazer esse monitoramento mas não está na lista o que que eu faço eu passo antes aqui e cadastro manualmente beleza acho que consegui responder sua dúvida quer complementar alguma coisa não é isso aí é isso aí é existe um detalhe tem que ter um complemento sim é protético beleza que é assim quando eu vou monitorar um dispositivo através de SNMP a gente pode fazer isso de duas formas através de um servidor e aí eu não vou ter alerta daquele dispositivo ou através do dispositivo de rede então são duas maneiras de fazer um zoom aqui você aponta aí na TV pra todo mundo entender eu posso aqui no servidor perfeito eu vou ter um servidor monitorando ele vai aparecer aqui e o servidor faz a verificação assim como eu estou monitorando o espaço em disco dele eu faço ou igual a gente fez naquela hora que eu fui lá em redes descobri ele e ele apareceu aqui em dispositivo de rede é isso aí sabe volta Erika por favor a pergunta do eProtect aí e tal como é que funciona como um proxy de bloqueio de sites bem simples eu acho que a gente já respondeu quando estava explicando mas se sua pergunta veio depois disso vou tentar explicar de um outro jeito então o eProtection ele justamente faz uma filtragem em toda a navegação da máquina seja em segundo plano seja uma aplicação seja um usuário no navegador tudo que estiver navegando vamos fazer um exercício divertido vai lá em configurações por favor é a hora de fazer isso vamos mostrar as categorias não vamos mostrar o nosso site show o eProtect pesquisa de sites pesquisa de sites coloca aí ad vou me aproximar ali ah vou me aproximar ali mas é só vamos lá ad .com.br e clica na lupinha .com.br e clica na lupinha que lindo vou dar um zoom vamos lá olha só olha só alguém trabalha bem esse domínio aí hein legal 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 se fosse então vamos supor que a gente criou uma política pra explicar o ítalo e juntar com esse exemplo aqui a gente criou uma política Rodrigo onde todas as todos os sites que tem uma reputação de risco alto ou seja todo site não seguro podemos chamar dessa forma é proibido acessar perfeito não importa a categoria não importa se é um banco se é um site de conversa se é um negócio de foto não importa não é seguro bloqueio aqui o ad passaria perfeito porque a reputação 100% confiada porque o eProtect ele tá basicamente olhando tudo que tá sendo navegado então quando a comunicação saiu da máquina e tentou chegar na web pra carregar aquela informação a gente já impediu a gente cortou no meio do caminho não estamos na borda da rede não estamos operando fora da rede estamos operando no Endpoint certo? é isso aí tentou sair é uma película do Endpoint tentou sair do Endpoint a gente bloqueia Ítalo isso responde a sua pergunta? avisa aí a gente enquanto isso vamos ver Leandro Amorim tá sempre com a gente bem-vindo Leandro backup de documentos salva quais tipos de arquivos vamos lá vamos tentar resumir mas existe um link que é um documento que descreve um por um até pra se por acaso a gente esquecer de algum vou pedir depois pra Érica colocar no chat mas a gente tá falando de Office ou seja PowerPoint Microsoft e Open Source também perfeito inclusive é isso aí os offices paralelos tudo texto planilha além disso PDF o PST que eu poderia incluir dentro dessa lógica de Microsoft Office PDF PDF PST TXT 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 XML eu acho que é isso é Office PST TXT PDF XML existem alguns algumas outras extensões pouco utilizadas que fazem parte tá mas não tem limite de tamanho de arquivo isso aí não tem limite de tamanho de arquivo não tem limite de tamanho total não tem limite de número de arquivos nem nenhum limite a limitação é a extensão porque se é um backup de documentos não é um backup de fotos não é um backup de banco de dados ah quero fazer backup de foto não é o documento que você vai usar você vai usar o professional que é a solução completa nós chamamos de professional dentro da RMM que nada mais é que o enable backup que vocês já conhecem a nossa solução completa de backup se o Luiz me dá dois minutos acho que o nome me trabe é assim olha aqui eu sempre gosto de falar do documento e diz o seguinte eu acho que todos concordam com a afirmação que eu vou fazer grande parte do custo operacional de uma solução de backup está na minha gestão para eu olhar esses arquivos eu instalar eu criar um job eu criar agendamentos tudo isso a enable identificou que eu preciso ter uma oferta por isso que o documento é dois cliques que facilite o prestador de serviço nesse sentido então isso tem que chamar muito a nossa atenção quando eu estou vendendo uma solução de backup eu tenho que imaginar que eu vou ter um custo disso imagine eu me preocupar ou chegar para o cliente e falar assim olha você vai salvar os seus documentos nessa pasta e aí o cara por algum motivo salva em outra pasta e eu não fiz backup não vamos criar uma maneira que independente do local daquela unidade física eu faço backup e a coisa mais comum é a pessoa salvar na área de trabalho e na pasta de download e vai perder esse dado então fica bom beleza então pensando no custo de uma solução de backup o documento ajuda o prestador nesse sentido eu elimino um custo importante que é a configuração a instalação uma série de coisas show é isso aí é isso aí mais alguma pergunta coloca na tela para a gente por favor enquanto a Erika coloca Luiz vamos finalizar indo para o fim já vai lá em relatórios e tinha um relatório de auditoria boa eu gosto que tem gente aqui no escritório que eu não vou falar que é a Mariana que toda vez que ela está explicando a ferramenta ela fala tem relatório dedo duro show esse é literalmente relatório dedo duro ele entrega tudo que cada técnico fez no painel olha só que bacana de forma bem simples aqui bem rapidinho período que eu quero saber vou deixar aqui no padrão mas no caso só temos registros hoje quem é o usuário que fez no caso eu só tenho um aqui determinada ação poderia filtrar por evento enfim etc eu vou mandar gerar olha que legal vamos lá então ele está dizendo para mim que vou aqui no meio do caminho só para a gente pegar aqui aleatoriamente no dia 24 de fevereiro às 16h36 este usuário aqui maravilhoso exemplo adicionou alguma coisa o que? um dispositivo que foi a estação de trabalho desktop 986 no site rede do cliente cliente e olha outra coisa que é interessante pegar o outro aqui aleatório às 17h28 esse mesmo usuário fez uma sessão no take control onde ele acessou esse dispositivo além disso o que mais que a gente fez? o pacote de distribuição do agente foi criado eu tive aqui aceitei o contrato de software de licença de software primeira vez que eu acessei criei a rede L aqui no gerenciamento fiz muita coisa incluí a impressora como um novo dispositivo monitorado ele vai registrando tudo então não tem como se perder é um relatório de auditoria super bacana ajuda bastante o prestador aí no dia a dia certo? consegue mostrar outro relatório Luiz? por favor? sim e vamos lá relatório do cliente executivo resumo vamos pegar o relatório de exemplo relatório de exemplo perfeito porque esse relatório precisa ter 30 dias de dados para o RMM gerar esse relatório existem vários relatórios que tem esse perfil de ser um relatório que inclui dados do cliente que você pode usar ah, você foi em configurações peraí deixa eu ver aqui relatório relatório do cliente agora sim beleza me dá um exemplo vamos pegar esse aqui olha só é mais ou menos assim que ele vai ser gerado trazendo aqui claro com as suas informações na verdade a informação dos seus clientes deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo conseguir enxergar bem é do cliente porque esse relatório é do cliente do cliente é um por um então aqui eu vou ter um health score da rede tem 100% da rede monitorada 88% tem antivírus 85% fazer backup e assim por diante olha isso aqui que legal eu tive 0.5% de falhas de logon ou de possíveis invasões o que me dá uma nota de 82% protegida na rede perfeito quantos dispositivos eu tenho quantas verificações os cheques que passaram que não passaram quantos alertas foram resolvidos e aqui cada recurso como é que está por exemplo vamos pegar aqui o web protection que a gente falou agora tipo eu tenho um dispositivo com web protection foram bloqueados 172 tentativas de navegação por conta de filtragem de conteúdo e foram bloqueados 168 tentativas de navegação por conta de serem sites inseguros mesmo possíveis sites que levariam a um malware esse relatório Luiz assim é difícil a gente materializar ou transformar esse relatório em valor financeiro mas olhem isso para o seu negócio e tentem imaginar quanto tempo vocês levariam para construir um relatório desse na mão e entregar isso para o seu cliente com as observações que vocês devem fazer nesse relatório isso tem um valor aqui incalculável para qualquer prestador de serviço é verdade para ativar configurações relatório de cliente vou lá nas configurações do relatório executivo resumido e habilito para os clientes que eu quero e ele já começa a gerar tendo 30 dias de dados ele já começa a gerar certo? coloca no relatório de novo Luiz porque tem um ponto de segurança nele mesmo que eu usei isso por algum tempo e recomendo sempre na segunda página eu tenho lá os dispositivos que mais tiveram falhas esse primeiro aqui top 5 e os dispositivos em riscos então assim a segunda coluna esses dispositivos são dispositivos que trazem risco para a minha infraestrutura não tem antivírus não tem atualização de PET falhou em algum momento então olhem para isso com muito cuidado esses dispositivos eu não posso ter ninguém nessa essa categoria aqui dispositivos que levem risco para aquela infraestrutura bem legal e o Léo perguntou se esse relatório quando for gerado de verdade se ele vem em português perfeito português com a sua identidade visual com o seu logo o exemplo está em inglês mas ele vai vir em português a nível de organização vi no rastreamento de ativos que tem controle de licenciamento software licenciado como utilizar é simples Anderson o que você faz basicamente é dizer para a RMM quais são os softwares que você tem licença para que ele possa fazer um comparativo para você porque assim como ele está olhando todos os softwares da sua rede aliás da rede do seu cliente ele vai listar para você que você tem por exemplo uma licença do Photoshop instalada e ele vai comparar com aquilo que você disse que tem e ele vai te dizer ok está tudo ok porque tem um e um agora imagina se você dissesse que você tem uma única licença e lá está aparecendo que tem duas instalações então esse é o objetivo para que no relatório de software você possa ter esse controle beleza? quer dar uma refrescada aí? nossa senhora está com frio? muito Rodrigo ele não se dá bem com a condicionada não eu sou o contrário então sempre tem uma briga quando a gente está junto na sala há como entregar o RMM com o firewall de borda por exemplo da Start que tipo de integração o que exatamente você quer fazer porque assim integrar? não não vai integrar especificamente mas agora eu preciso entender o que você quer fazer pode ser que dependendo do que você precisa não necessariamente uma integração resolveria mas talvez uma verificação não sei CNMP ou um script não sei dá mais detalhe o que exatamente você precisa fazer para a gente tá? clique filtragem DNS legal você está antenado hein? o pessoal da clique é legal sim ainda filtragem DNS é o serviço de análise de DNS já está no Ncentral é o Air Protection ainda não disponível para o RMM tudo bem mas o Air Protection já faz só não temos ainda o DNS Filter porque é outro engame mas é outra forma de fazer mas o RMM substitui o Air Protection certo modo o DNS Filter especificamente esse serviço especificamente só está no Ncentral ainda não está disponível para o RMM mas ouvimos dizer que vai nos próximos dias porque era uma deficiência para o universo Ncentral que eles não tinham essa capacidade porque não tinha um Air Protection lá então o Air Negro focou em colocar esse recurso no ambiente Ncentral isso é aqui o Air Protection já resolve basicamente perfeito mais alguma pergunta pessoal? críticas, comentários sugestões? manda aí também relatório de software ele verifica a chave ele traz a chave do Windows isso sim só do Windows mas através de script não fez muito sentido para mim porque o esforço para me ter a chave por exemplo do Office é muito grande e eu não sei porque eu vou fazer com tanta chave do Office assim porque eu não consigo entender até porque se estiver craqueado não vai adiantar saber mas do Windows sim ele vai fazer no relatório lá através da chave show mais algum inter já sei que a gestão de Packs para Windows é muito funcional como seria a gestão de Packs para Linux consigo controlar essas atualizações? me perdoem eu não sou um cara Linux mas pelo que eu tenho as informações do pessoal Linux eu não tenho uma necessidade tão grande como eu tenho no ambiente Microsoft até porque não tem um fabricante licenciando por trás e consequentemente lançando Packs o tempo todo eu não consigo fazer isso no Linux mas as informações que a gente tem da galera do Linux não seria um recurso que ia revolucionar como revoluciona no ambiente no Linux no Mac também é possível no Mac é possível já apesar de também não ser como o Windows que tem Packs o tempo todo o Mac lança pacotes inteiros assim de versões mas tem lá tá funcionando aliás entrou muito recurso novo pra Mac né tá bem legal isso vale a pena explorar mais alguma coisa aí pessoal eu acho que a gente chegou aqui faz duas horas e dois minutos que a gente tá ao vivo que é legal pra caramba e muito obrigado a todo mundo que ficou até o fim de qualquer forma esse vídeo vai ficar gravado como todo mundo já sabe vocês vão poder assistir várias e várias vezes no nosso canal tá segunda pergunta não duas perguntas ok Castelã grande e Castelã EDR gostaríamos de colocar em nosso NOC a Dash mas ele fecha depois de um tempo tem como configurar não sei vou levantar isso aí Castelã Erika por favor pega pra gente essa Erika já fez um joinha dali pega pra gente essa pergunta certinho anota os dados aí do Castelã deixa eu só ver a segunda pergunta volta aí pra gente por favor se é possível gerar se é possível gerar um alerta se é o caso de vírus do EDR perfeito ok tudo sobre o EDR a gente vai depois disponibilizar pro Castelã fechou dependendo de como for a informação a gente pode até transformar num videozinho rápido e colocar aqui pra todo mundo assistir o nosso canal tá mais alguma pergunta e quem é algum comentário monitorar dispositivos móveis sim mas é um outro conceito de monitoramento né diferente de quando a gente tá falando dos computadores ou dos ativos de rede mas existe sim uma funcionalidade que se chama MDM não precisa nem pôr na tela Erika só vou dar um zoom aqui ó aqui na abinha de dispositivos móveis tá vendo acho que tá dando pra vocês verem bem aqui na televisão né aqui em dispositivos móveis você pode adicionar um dispositivo móvel tá por conta da LGPD estamos passando por algumas adaptações em relação ao aplicativo que fica disponível pros mobiles tá existem algumas restrições por parte das próprias lojas que estão se adequando a LGPD mas já existe muita coisa disponível ainda existe muita coisa disponível que dá pra vocês fazerem tá Luiz antes de a gente encerrar onde que tá o manual do RMI também é muito difícil de fazer vamos lá preciso de muita concentração pessoal vamos lá aqui no cantinho tem um ponto de interrogação nada mais intuitivo do que isso pra quando eu ter uma dúvida ó bem grandão clica aqui e aqui eu tenho centro de suporte que nome lindo que ficou e eu tenho um botão então ó levei três cliques cliquei no ponto de interrogação cliquei no centro de suporte cliquei no manual do usuário esse manual é uma enorme biblioteca de dicas em relação a qualquer configuração qualquer recurso do RMI antes que alguém pergunte sim em inglês porque isso é atualizado quase que diariamente então se a gente for ter versão em português em espanhol em chinês pra cada um dos usuários do mundo a gente nunca vai manter isso 100% atualizado então pra garantir o máximo de atualização possível a gente mantém sempre em inglês tá dessa forma fica mais global mas é muito fácil e ó como é fácil clica aqui vai navegando não tem erro tá bom mais alguma pergunta podemos encerrar parabéns começamos há poucos meses e estamos com quantos eu não consigo ver daqui 200 200 excelente 200 rostos monitorados pra gente anotamos o ganho de agilidade na gestão é isso aí é isso aí ah valengo eu acho valengo que a gente conversou não se eu não conversei pessoalmente com você eu ouvi muito você conversar com a Mariana talvez e seu nome ficou na minha cabeça bem vinda a Ad tá tenho certeza que você vai sentir esse ganho ainda mais ao longo dos próximos meses quando você começa a afinar os processos né mas é muito legal ter esse depoimento aí que fique de de convite aí pra quem ainda não teve essa experiência tá eu quero aproveitar essa 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 declaração aí muito obrigado por contribuir com a gente o seguinte o RMM ele foi baseado no modelo de serviços gerenciados quanto mais mais eu adoto esse modelo quanto mais próximo eu tô desse modelo mais eu uso o RMM mais o RMM me ajuda então pensem sempre no modelo de serviços gerenciados isso é fundamental e a gente vai ter em breve novidades sobre o modelo de serviços gerenciados em termos de informação isso é fundamental pra que o RMM me ajude a minha operação eu preciso tá alinhado com esse modelo eu preciso assumir as recomendações que esse modelo me dá pra que o RMM faça sentido pra mim então modelo de serviços gerenciados e o RMM tá de mão junto e os dois vão sempre caminhar juntos é isso aí é isso aí Rodrigo já adiantou então vou deixar mais uma pitadinha de curiosidade em todo mundo dentro dos próximos dias podemos garantir dentro dos próximos dias o lançamento de um novo conteúdo um novo formato algo que pra gente é um grande orgulho poder entregar pra vocês a possibilidade de vocês terem acesso a um excelente conteúdo pra realmente formar o conceito de serviços gerenciados de maneira muito diferente né de maneira muito completa feito com muito carinho aguardem o lançamento desse conteúdo aí não vou falar o nome a Erika a Erika já tá ali brigando comigo pelos comentários não vou falar o nome nem o formato mas fica aqui o convite aproveitando pra gente poder encerrar Rodrigo pra poder liberar você e todo mundo bem embaixo do Rodrigo ó o que vai pra lá tem um negocinho mágico tem um botão vermelho pedindo pra você se inscrever aqui no nosso canal do Youtube todos os nossos conteúdos todos os nossos materiais eles são replicados lá no nosso portal muito fácil pra vocês acessarem acessa lá de www.ac.br clica na lupinha pesquisa o que vocês querem saber que tem tudo lá mas se inscrever aqui no canal nos ajuda muito porque assim sempre que a gente solta um novo vídeo ou a gente entra ao vivo vocês já recebem uma notificação porque do lado do botãozinho de se inscrever tem um sininho que você clica e o teu celular magicamente te avisa dizendo Rodrigo está online vá assistir caramba não com essas palavras mas com essa intenção e além disso do lado desses botõezinhos tem um joinha que se você clicar aí você ajuda a fazer com que esse vídeo chegue pra mais gente tá? aproveite pra compartilhar essa live com a tua equipe com os teus colegas nos grupos aí de trabalho que eu sei que você com certeza faz parte no whatsapp no linkedin no telegram aproveite pra espalhar esse link pra que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo e acho que a gente pode encerrar por aqui se você ainda não usa o Enem o Enem fica o convite novamente faça um trial você tem até 30 dias gratuitos pra testar sem custo sem compromisso cara explora tá tudo à vontade ao preço de atender uma ligação do nosso time a gente vai te ligar pra te ajudar ver quais são as suas dúvidas te mandar material de apoio treinamentos etc tá? então não deixe de fazer o seu trial não deixe de se cadastrar pra conhecer o Enem o Enem o Enem na prática e muito obrigado por acompanhar a gente aí por mais de duas horas e não deu nem pra falar de todos os recursos é muita coisa é muita coisa tudo integrado num único painel perfeito fechou? fechado Rodrigo obrigado por tudo valeu até a próxima valeu pessoal obrigado tchau tchau